Este ambiente espiritual é a casa de Deus É um ambiente onde Ele tem plena liberdade Ele quer falar com você poderosamente Glória a Deus Maravilhoso sentir a presença do Senhor Salmo de número 96 A partir do versículo de número 10 Salmo de número 96 A partir do versículo 10 Dizei entre as nações O Senhor reina O mundo também se firmará Para que se não abale Ele julgará os povos com retidão Alegrem-se os céus E regozije-se a terra Brame o mar e a sua plenitude Alegre-se o campo com tudo o que há nele Então se regozijarão todas as árvores do bosque Ante a face do Senhor Porque vem Porque vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça E os povos com a sua verdade Amém Glória a Deus Nós vamos orar ao Senhor Em nome de Jesus Eu quero convidar o evangelista Emerson Ele fará esta oração de agradecimento Em nome de Jesus E após Daremos continuidade Nesta manhã De conferência Quem veio ontem Quem não veio Eu lamento A gente saiu daqui 11 horas Com vontade de passar mais um pouquinho Porque foi muito gratificante Foi uma noite de bênção Uma noite de glória O nome do Senhor foi glorificado E o Espírito da igreja despertado Abrir os olhos Para a urgente necessidade Deste mundo tenebroso De fato Mas o Senhor está operando o mundo afora Viu Enquanto as vezes você não quer Ouvir Deus falar com você Mas os muçulmanos estão ouvindo Jesus está se manifestando para eles Está falando com eles E eles estão se rendendo A graça salvadora Amém Salve irmão com a paz do Senhor Amém Oremos Pai amado aqui nós estamos Senhor na tua presença Senhor Nesta manhã Deus Ó Deus queremos glorificar Senhor exaltar o teu santo nome Pai Senhor amado Abra Senhor os nossos corações Senhor abre nossas mentes Senhor para nós entendermos Senhor a cada dia mais A tua palavra Pai Ó Deus querido Aumenta Senhor os nossos corações Senhor o desejo missionário Pai Ó Deus querido Usa Senhor A missionária Senhor Que vai falar nesta manhã conosco Pai Deus querido Eu te peço Senhor Que encha da tua graça Senhor derrama da tua unção Neste lugar Pai Desde já Senhor Nós te louvamos Pai e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Poder se assentar Meus amados irmãos Nós estamos Em mais um dia Da nossa conferência missionária Os irmãos já estão por chegar Alguns estão por chegar Eu creio que vai ser Mais uma manhã Onde o Espírito Santo Vai comover os nossos corações Eu louvo a Deus Como afirmei ainda pouco Pelo culto que tivemos ontem E pela graça do Senhor Derramada Deus continua falando Com a sua igreja O Senhor continua Derramando a sua graça Enquanto alguns se recusam A pregar a palavra A renunciar o ministério O Senhor continua Levantando também É a obra do Senhor Como diz o pastor Éder Ninguém detém É santa né pastor Esta obra é santa E ninguém vai parar Amém Irmãos Nós queremos ganhar tempo Nesta manhã Nós vamos Ouvir A missionária Lucimere Que trabalha No Haiti Já há 18 anos No entanto Ela já tem 26 anos Servindo a Cristo Na obra missionária Isto é uma maravilha Eu Por dois anos Eu fui missionário local Da Congregação A qual eu pertencia Ali no sertão da Bahia Deus me deu o privilégio De ser o primeiro missionário local Eu trabalhava dentro do campo Da cidade de Nova Fátima E de domingo a domingo Nós tínhamos um trabalho Incessante de evangelismo E o quanto é gratificante Ver o resultado Que a palavra de Deus Exerce A transformação E a mudança Que o evangelho faz Na vida das pessoas Eu vivia integralmente Deixei um trabalho Na prefeitura Do município A igreja Tomou todas as responsabilidades E cuidados Com a minha pessoa E eu fui trabalhar E por dois anos Antes de vir pra cá Eu estava imbuído Nesse serviço De abrir trabalhos E principalmente Fazer uma coisa Que é a minha grande paixão Discipulado E o Senhor Operou Coisas grandes Irmãos Não desconsidere O poder transformador Do evangelho de Cristo O que ele é capaz De fazer Quando nós cremos Abrimos o nosso coração Para receber a graça Ela é linda Como diz o pastor Josué A graça é Graça Amém Nós queremos Nesta manhã Apresentar os missionários Que estão conosco Quero apresentar O pastor Paulo Locatelli Que trabalha Nas missões Já há um tempo Considerável Trabalha No Continente africano Em Alguns países Onde a resistência Acho que praticamente Em toda a África Né pastor Uma resistência Absurda Devido ao crescimento Do islamismo E a parte norte Como foi dito ontem Está Uma avalanche De muçulmanos Querendo descer Para o sul Do continente Mas a obra É santa Ninguém vai Deter Né Está aqui o pastor Paulo Que é do Rio Grande do Sul Aplauda ao Senhor Pela vida dele Quero Um minutinho Pastor É o pastor Éder Toledo Que é de Goiânia Que é de Goiânia Né Mas está morando Em Taguatinga Mas ele é responsável Também por uma grande obra 23 países Né pastor Leste europeu E mais a Índia Ontem Ele foi o ministrante Da noite Foi uma Benção De Deus As informações Como ele diz Viste que é uma conferência Quem lembra o que é conferência Quem estava aqui ontem Conferir Isso Então dados e palavra Foi o que Aconteceu aqui ontem Foi uma maravilha O que Deus está fazendo No leste europeu Fazendo na Índia Fazendo no Egito Né Agora pela manhã Olhando as notícias Infelizmente Mais um grupo de cristãos Foram violentamente Atacados Em uma cidade A 120 quilômetros Da capital Cairo Onde dezenas De irmãos Morreram Foram Explodidos Podemos dizer assim Por conta Do radicalismo islâmico Naquela região Bem como Está aqui a missionária Lucy Mary Que é de Santa Catarina É quase todo mundo do sul Aqui Né Ela trabalha no Haiti Já há 18 anos Aquele país onde sofreu Aquele terremoto Violento Mas o grande problema Do Haiti Não é terra tremer Né minha irmã E a gente vai ouvir Nesta manhã Nós vamos já passar a oportunidade Mas eu quero que você Os recebam De pé E com um aplauso Ao Senhor Jesus Pela vida Destes irmãos O trabalho que eles estão fazendo Tem que ter Muita graça No coração Convicção De chamada Porque se não Irmão Como o pastor diz Missões não é algo Novelesco Né Não é cinema Não é fazer turismo No Haiti Não Nem na Índia Nem muito menos Lá no Mali Não é pastor Deus Que Deus vos abençoe Podeis assentar E eu quero convidar A missionária Lucimere Para Trazer uma palavra De Deus Aos nossos corações Bem como Trazer os dados E aquilo que Já foi proposto Em seu coração Por gentileza Estenda suas mãos Para cá Pai no nome De Jesus Aleluia Aleluia Consagramos esta manhã Senhor Mais uma vez Ao Senhor E a vida Da tua filha Usa nas tuas mãos Pai Mais uma vez Queremos ouvir A tua voz Em nome De Jesus Amém Desejo cumprimentar A todos Com a doce paz Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém irmãos? Amém De estar De estar Numa manhã Missionária Para nós Compartirmos Um pouquinho Das bênçãos Do Senhor Que Deus está Fazendo No país Do Haiti Eu digo Eu digo pouquinho Porque não é possível Falar dezoito anos Que estamos ali Completando este ano Ali no país Do Haiti São tantas coisas Tantas maravilhas Tantos milagres Que o Senhor Tem feito Na nossa vida Ali naquela nação Que alguns minutos Ou uma hora É muito pouca Mas quero Enfatizar Alguns pontos Importantes Que fizeram Parte da minha Chamada Para compartilhar Com os irmãos Para que nós Conscientizamos Nessa conferência A importância A importância De um chamado Missionário Na vida De uma pessoa Não que Samos melhores Que qualquer Pessoa aqui Mas quando Nós entregamos A nossa vida Ao Senhor Quando nós Disponizamos A nossa vida Na presença Do Senhor O Senhor Faz milagres E o Senhor Faz coisas Tremendas Através Da nossa vida Amém Meus amados Quero desejar Agradecer Ao pastor Josué Ao pastor Miguel Que me convidou Para vir E fazer Parte Dessa conferência E a todos Os irmãos Baiano Que calorosamente Tem nos servido Tem nos saudado Tem nos abençoado De uma maneira Especial Meus amados Irmãos Eu já sou missionária Como disse o irmão 26 anos O Senhor Me chamou Bem jovenzinha Bem jovem Para os seus caminhos E me colocou Me posicionou Na obra Do Senhor E em 1995 Eu fui reconhecida Pela minha igreja De Joinville Eu sou de Joinville Santa Catarina O meu pastor Já estava De olho em mim E me Integrou No departamento De missão De minha igreja O objetivo Do meu pastor Era enviar-me Para o país Do Paraguai A fazer missão Naquele local Quando estava ali Sendo consagrada Abençoada E arrumando Já todas as coisas Para sair-me Para o Paraguai Foi quando Deus falou Ao meu coração E me disse Que eu não iria Para o Paraguai Eu disse Mas Senhor Já está tudo arrumado Já fui abençoada Já fui consagrada Eu já estou indo Para o Paraguai E Deus me falava Que não Que o meu tempo No Brasil Ainda não havia Terminado E como Deus Havia falado O meu coração Assim sucedeu Na minha vida Eu não fui Para o país Do Paraguai E o pastor Me colocou A trabalhar Com um pastor Ali da nossa cidade Até segunda orde E eu obediente Eu fui Para esse lugar Um bairro De Joinville E fiquei ali Orando Buscando Me colocando Na presença Do Senhor Orando E pedindo a Deus Que me mostrasse Um lugar Que me mostrasse Um povo Que necessitasse De uma missionária E eu orava Constantemente Me lembro Que eu orava Meus amados Me entregava Nas mãos Do Senhor E dizia Senhor Não me porta Distância Não me porta Dificuldades Não me porta Os problemas Mas para aquele povo Que mais necessitasse De um missionário É para esse povo Que eu queria Dar a minha vida Meus amados Tem coisas Que a gente ora E pede ao Senhor E depois que Deus usar Nós ficamos aí Perguntando Mas Senhor Tanto sofrimento Senhor Quanta dificuldade E toda vez Que eu me encontro E me deparo Com os problemas E dificuldade Foi quando Deus disse Mas não foi isso Que tu pediu Não foi isso Que tu queria Isso é verdade Senhor Me perdoa E eu já estava orando Um ano e pouquinho Foi quando Numa madrugada Orando ao Senhor Lendo a palavra Estudando a palavra Do Senhor Eram quatro horas da manhã Eu olhei no relógio E disse Meu Deus Que tarde Senhor Eu vou deitar E vou dormir Porque já são quatro horas Quando eu deito Sobre o meu travesseiro É quando Deus Me dá uma visão Do céu Eu digo que foi uma visão Diretamente do céu Não foi um sonho Foi uma visão E nessa visão Eu estava na sala Do meu pastor E ali juntamente Com o meu pastor Havia um homem Eu não sei Quem era aquele homem Mas aquele homem Com grande autoridade De Deus Ele apontava O dedo pra mim E dizia Ai ti Esse é o lugar Que Deus quer Que tu vá É para lá Que Deus vai te enviar A fazer missões Tu queres ir para lá Ai ti Esse é o lugar E eu me lembro Que eu andava De um lado pro outro Aterrorizada Com grande medo Porque pro lugar O lugar que eu iria Que eu iria Que era o ai ti Era um lugar De muito sofrimento Com muita dificuldade Com muitos problemas E aquele homem Continuava Ai ti Esse é o lugar Que Deus quer Que tu vá É para lá Que Deus vai te enviar A fazer missões Tu queres ir Para lá Lucimere E ele continuava E ele continuava E dizia Olha Fica bem pertinho De Cuba E lá pode ter cubanos Tem certeza Que tu queres ir E eu tomei Uma posição Na minha vida E eu disse Para aquele homem Olha Se essa é a vontade De Deus Na minha vida É para lá Que eu vou Quando eu disse isso Eu já não estava Na sala Do meu pastor Eu fui transportada Para o país Do Haiti Eu caminhava Em terras haitianas E no meio De um povo haitiano Era uma ilha O mar era grosso O mar não é Como Santa Catarina Que nós temos Praias e onda Era diferente Daquilo que eu conhecia O mar vinha Até a terra Mas na terra Vinha um muro Um muro de pedra Que ele batia E voltava Era um povo Que tinha Vivia como No tempos antigos Casas antigas Era um povo Bem moreninho Bem pretinhos E eles não falavam Português E era um lugar De muita guerra Mas a guerra Não era uma guerra Entre outras nações A guerra era Entre eles mesmo Eles se matavam Tudo entre eles E ali eu estava Ali era o Haiti E eu estava ali Para realizar Uma grande obra E eu me despertei Daquela revelação Quando eu me despertei Eu disse Senhor Que lugar é esse Haiti? Meus amados irmãos Quando Deus me revelou A nação do Haiti Eu nem sabia Que existia Haiti No mundo Eu nem sabia Que existia Um país chamado Haiti Eu nem sabia Que existia Um povo Que falavam Criolo No Haiti Nós falamos Criolo Eu nem sabia Que criolo Era um idioma A única coisa Que eu sabia De criolo É que havia Um restaurante Lá em Joinville Tem um restaurante Que se chama Panela Criola A única coisa Que eu ouvia De criolo E que criolo São pessoas Bem moreninhas Também E eu dormi Quando eu despertei Na manhã seguinte Eu comecei a tomar Café com a minha família E ali tomando café Com a minha família Eu comecei a contar Tudo que Deus Havia me mostrado Naquela madrugada E a minha família Ficou curiosa Porque nós nunca Nunca tinha ouvido Falar de Haiti Meus amados Em 96 Em diante Não se ouvia Falar de Haiti Vocês ouviram Falar alguma vez Em rádio e televisão Sobre Haiti Vocês ouviram Vocês ouviram Depois que os brasileiros Foram Eu acredito Porque nem rádio Nem televisão Nem nada Nunca foi mencionado No Haiti E o meu irmão Era tão curioso Disse o seguinte Olha Mary Se foi Deus Quem te revelou Tem que existir no mundo Vamos procurar no mapa Vamos ver aonde que está Esse Haiti Eu disse Sabe o que é verdade? Ainda duvidei Olha só Ele disse Sabe o que é verdade? Se foi Deus Quem me revelou realmente Tem que existir no mundo Essa nação Pega aí o mapa E vou procurar Onde está o Haiti No mapa E começamos a procurar De um lado para o outro Aonde que está o Haiti Meus amados Se tu vai procurar No mapa Onde está o Haiti Tu nem vai encontrar Tu sabia disso? Porque o Haiti É tão pequenininho No mapa mundo Que não dá nem Para ver enxergar Tadinho Vocês já viram No mapa mundo o Haiti Alguém já viu Aqui onde está o Haiti No mapa mundo Lá na América Central E meus amados Procuramos Em toda parte Mapa daqui Mapa nada Não encontramos o Haiti Até que eu me recordei Que ele falava de Cuba E que era bem pertinho de Cuba E eu disse para o meu irmão Oh mano Eu sei que ele falava de Cuba Ele disse Olha fica bem perto de Cuba E lá pode ter cubanos E o meu irmão Eu sei onde fica Cuba Fica na América Central Então vê aí Perto de Cuba Se tem uma ilha Chamada Haiti E meus amados Pela geografia Pela geografia Não existe outra ilha E não existe outro país Que está perto de Cuba Se não é o Haiti E o meu irmão gritou Mere existe esse lugar Aqui está Haiti Misericórdia Então um dia eu vou para lá Eu caminhava no meio desse povo Como é que é esse povo? Como será que é esse povo? Será que são moreninhos? Será que não falam português? E nós não sabíamos nada E quando ele falou para mim Que existiu o Haiti Entrou o Haiti De uma maneira especial Na minha vida E eu queria saber Eu queria ver fotos Para ver se era parecido Como Deus havia me revelado Eu queria ver o povo Ali Eu queria saber tudo Sobre aquela nação E eu fui para a biblioteca pública Da minha cidade Aqui há biblioteca pública Irmãos Eu fui para a biblioteca pública Chegando lá Aí eu disse para a mulher Para a mulher Senhora Eu quero tudo Que a senhora tem aí Sobre Haiti A mulher olhou para mim Não sabia nem o que era Haiti Eu fui lá no mapa Expliquei Mostrei para ela o que era o Haiti E ela veio com bastante livro E começou a colocar na mesa Um monte de livros E eu comecei a ler Sobre o Haiti E comecei a ver fotos do Haiti Irmãos Assim como Deus havia me revelado Assim era aquela nação E eu disse Jesus Como é que pode isso? E comecei a estudar sobre o Haiti E quando eu estava estudando Ali sobre o Haiti A sua religião A sua cor A sua como é que é Como é que não era Tudo A sua história Quando eu estava ali Lendo sobre o Haiti Duas coisas me chamaram a atenção A primeira coisa que me chamou a atenção É que Diziam os livros Que 80% da população haitiana É analfabeta A pessoa, meus amados Uma população de mais de 10 milhões de habitantes 80% 80% Isso quer dizer que só 20% tem acesso à educação Eu disse Meu Deus Outra coisa que me chamou a atenção do Haiti Que é a adoração oficial do Haiti Vocês sabem qual é a adoração oficial do Haiti? Apesar que temos evangélico, protestante, batista, assembleiano De toda espécie de religião Mas a religião a qual o Haiti como Adotou como Deus da sua nação Como bandeira da sua nação Alguém sabe me dizer qual é a adoração do Haiti? É o budismo? Não É o islâmico? Também não Qual é a adoração oficial do Haiti? A adoração oficial do Você sabe o que é voodoo? Não? Candoblé é fichinha Saravá é fichinha para o voodoo Voodoo é a pior magia negra que você possa imaginar Você sabe o que o presidente do Haiti O Matelinho, nosso antigo, agora que saiu Você sabe o que a presidência e toda a comitiva política do Haiti fazem Para tomar posse do governo do Haiti? Eles matam uma vaca e oferecem ao pai santo do voodoo como sacrifício vivo Para pedir sabedoria, inteligência e poder para como comandar a nação do Haiti E isso não é escondido de ninguém É visto em toda a parte do Haiti Em jornais eu mesmo estou falando o que eu vi, o que eu estou lendo O voodoo no Haiti é feito em praça pública As casas do voodoo são tantas, meus amados Que tem noite que eu não posso dormir Porque os batuques Tucu, 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 tucu Do voodoo Passam a noite inteira Adorando, dançando Ao Deus do voodoo O presidente do Haiti fez o sacrifício Entregou como oferenda Como oferta Oferenda em espanhol Como oferta Como sacrifício vivo diante do altar do voodoo Toda a nação do Haiti Um minicero fica numa esquina Do outro lado tem três casas do voodoo Em qualquer, todo o tempo Um dia estava traindo, saindo visitar o nosso trabalho Quando de repente lá da montanha bem alta Eu olhei lá embaixo Porque o Haiti é montanhoso Eu comecei a olhar naquele grande devasso De um pedaço de uma cidade E eu comecei a ver um monte de bandeira Monte Bandeirinha, bandeirinha Um monte de bandeira toda branca E eu disse para o pastor que me acompanhava Ah, pastor Aqui os haitianos eles brigam Se matam tudo entre eles Mas pelo menos eles declaram paz Em sua casa Bandeira branca Eles paz É o que eu imaginei, né meus amados E ele diz Ah, missionário Lucimera Isso não é paz não Irmão Lucimera E o que é então? Toda vez que tu vê uma bandeira levantada Isso quer dizer que ali há um bocó Aí há um pai de santo do voodoo De misericórdia E quando eu estava ali Lendo na biblioteca E vendo que 80% da população era analfabeta E que a adoração oficial do Haiti é o voodoo Eu disse naquele momento Eu disse senhor Se 80% é analfabeta Adoração oficial o voodoo Isso quer dizer o que pai? Que as crianças do Haiti não vão à escola Não é verdade meus amados? As crianças não vão à escola E eu disse naquela biblioteca Ao senhor Ali eu fiz uma oração Eu disse segou O dia que tu me vires para o Haiti Porque eu sei que um dia eu vou chegar lá Eu caminhava no meio desse povo Eu quero trabalhar com as crianças do Haiti Eu vou ensinar aquelas crianças a ler e a escrever E vou mostrar que existe um Deus melhor que o voodoo Que um Deus que tem mais poder que o voodoo O Deus que salva, cura, liberta E que perdoa e leva para o céu Meus amados irmãos Eu acredito que os anjos que nos acompanham Fizeram uma grande festa no céu Porque toda a minha vida Foi direcionada A trabalhar com as crianças do Haiti E a minha vida ali para frente era só Haiti Haiti, Haiti, Haiti Eu só queria Me prepara, me prepara Eu quero ir para o Haiti Passaram-se três anos Depois da visão E três anos depois Em 1999 Deus começou a falar ao meu coração Lucimere Prepara a tua mala E te prepara Porque este ano eu vou te enviar para o Haiti Senhor Senhor Eu devo estar pensando e ouvindo coisas Eu pensava comigo né É de tanto que eu quero o Haiti Eu já estou até ouvindo coisas que quero ir para o Haiti Isso é coisa na minha cabeça Mas meus amados Quanto mais passava o ano de 99 Deus falava fortemente comigo E Deus arruma Porque este ano tu vai para o Haiti mesmo E eu vim aqui Todo lugar que eu iria Era uma despedida Eu vi a movimentação de Deus Eu me despedindo sem querer Porque eu ia embora para o Haiti Eu entendi Eu entendi Que era Deus Que estava falando comigo E quando eu entendi Que era Deus Eu fiz que nem Samuel Fiquei de prontidão Eu disse Ah Senhor Se é a tua então Me prepara E envia-me a mim Porque eu irei Senhor E meus amados Eu começava a perguntar para Deus Imagine se Deus fala aí contigo Olha Te prepara Porque tu vai embora Com a Lucimere lá para o Haiti Já pensou? Te prepara Arruma a tua mala Que tu vai embora Para o Haiti Com a Lucimere Era uma loucura Não é irmãos? E eu começava a perguntar para Deus Isso porque tu já tem alguém lá Que sou eu Para te ajudar Mas eu quando eu cheguei Eu não tinha nenhum brasileiro Eu sou a primeira missionária brasileira no Haiti Quando cheguei no consulado Para me escrever Ela olhou para mim E a consul Olhou para mim E disse O que tu vai fazer aqui? Ela disse Eu vim aqui Porque Deus me chamou Para fazer uma missão em Haiti Mas moço Uma jovem Tão jovem como tu Ora, ora Vim para esse país Tão terrível E ela disse Olha Tu é a única evangélica Que nós temos aqui na nação Nós temos duas madres E depois das madres Temos você Que é a missionária Eu disse Glória a Deus E meus amados irmãos Deus começou a falar E eu comecei a perdoar Perguntar Aí eu comecei a perguntar Eu disse Deus Como é que tu vai me enviar? Eu não estava acreditando Que era aí Mais de mesmo Como é que é que tu vai me enviar? Eu não conheço ninguém Que chegou lá Senhor Será que tem assembleia de Deus Naquele lugar? Tudo eu fazia Perguntava para Jesus Porque eu sou assim Eu questiono muita coisa Para Deus Qualquer coisa Senhor Será que chegou A assembleia de Deus? Senhor Eu nunca ouvi E nem escutei Em televisão Nem em nada Sobre Haiti Como é que eu Eu não sei Nem a rota Para chegar no Haiti Senhor Vocês sabem Como é que chega no Haiti? Alguém sabe aqui? Não Nem o Gilberto Sabe o que eu disse O que eu disse? Pastor Miguel E eu não sabia Nem a rota Se eu ia de avião Se eu ia de barco De que que eu iria? Eu não sabia E comecei a perguntar E a questionar para o Senhor E o Senhor falava Alô Lucimere Só prepara Que eu vou preparar Todas as coisas Tá bom Prepara então Prepara que eu vou Quando chegou Julho de 99 Deus abriu E escancarou A porta Para ir Para o Haiti Em julho de 99 Eu estava fazendo O último trabalho O último trabalho De crianças Na minha cidade E ali Vem um cartaz Na minha frente Aquele cartaz Falava de uma Congresso de missões E aquele Naquele congresso Havia um globo Terrestre E naquele Naquele globo Havia fotos Naquele cartaz Sobre missões E eu fui ver O que eram Aquelas fotos Daquele cartaz Que quando eu me aproximo E vejo embaixo Crianças em frente A igreja No Haiti Ah meu Deus do céu Aqui está falando De Haiti Igreja em frente Enselhamento Ou esgoto aberto Meu Deus Mas aqui Está falando Do Haiti Isso quer dizer Que alguém Já chegou lá Eu quero conhecer Quem é o homem De Deus Para me ensinar Como eu chego lá Se eu vou saber De tudo Daquele lugar E eu fui Oito horas Longe Da minha cidade Oito E aquele cartaz Veio na minha frente Oito horas longe E cheguei E conheci Um homem de Deus Chamado Sebastião André Meus amados Aquele irmão Comecei a falar Da minha chamada E do fogo Que eu tinha Para ir-me Para o Haiti Aquele irmão Olhou para mim Uma moça Jovem De vinte e poucos Anos de idade Olhou para mim Sério Queria chorar E disse Ai, Mãe Lucimere Esse lugar Não é para você Não Ah, uma moça Como você Não pode ir para esse lugar Esse lugar É terrível Esse lugar É telebroso É terrível Lá não é para você E eu olhei para ele E disse Olha, pastor Se é para mim Ou não Não me importo Eu quero te dizer Que Deus está me chamando Para a nação do Haiti Eu já estou me preparando Estou indo Para a nação do Haiti E é você Que vai me ajudar A chegar lá Como é que eu chego No Haiti O pastor Olhou e disse Meu Deus Essa mulher é decidida Não tem jeito mesmo Ela vai para o Haiti Tá bom Olha, missionária Não tem brasileiro Ali naquele lugar Lá você tem Uruguai Os Panamê E o Colômbia Tem de várias nações Mas brasileiro Não existe Mas eu conheci Um pastor do Uruguai Que ele me apresentou O trabalho E me convidou A conhecer E eu Esse homem É um homem de Deus E ele pode te ajudar Ele é do Uruguai Peguei o endereço Peguei o telefone Do pastor do Uruguai E vim para a minha cidade Comecei a abrir A minha boca Pastor Eu quero ir para o Haiti Me envia para o Haiti Porque Deus está me revelando E contei toda a revelação Eu quero ir para o Haiti Pastor E o pastor Tá bom Irmãos Vamos orar Para ver a vontade De Deus Tá bom Começamos a orar Oramos o mês de agosto Pastor não me enviou Oramos setembro Pastor Tampouco me enviou Oramos outubro Pois é Irmãos Me orando Foi quando eu tomei Uma decisão na minha vida Eu disse Senhor Vamos fazer o seguinte Se tu realmente Tem um plano comigo Olha a prova Que Gideão fez Onde eu falei sobre isso Eu disse Senhor Se realmente Tu queres que eu vá Para o Haiti Eu estou aqui Para ir Mas eu quero fazer Provas E eu quero ver Se tu está Nesse negócio E a primeira prova Que eu vou fazer Eu vou ligar Para este pastor Lá no Haiti Do Uruguai E eu vou ver O que ele tem Para me dizer Meus amados Para fazer uma chamada Para mim Lá na fronteira Do Haiti É uma dificuldade Minha mãe já ligou Várias vezes Não consegue Muitos pastores Tampouco conseguem Não É difícil Hoje Em 2017 Imagine em 99 A dificuldade Mas aquele telefone Tocou E que quando eu fiz A ligação O pastor Do outro lado Do mundo Atendeu Na hora O telefone E que quando Ele atendeu Ele fala Só espanhol E eu falo Só português Mas aquele homem Entendeu tudo O que eu disse Não sei como Mas eu disse A minha chamada E falei aqui Falei tudo O que Deus Está falando comigo E aquele homem Do outro lado Do mundo Sem me conhecer Ele disse o seguinte Olha irmã Se tu quer vir Fazer missão Do Haiti Pode vir Pode vir Porque aqui Nós vamos Se ajudar Ô Glória O pastor Vai me receber O pastor Vai me ajudar Ah mas já tenho Portas abertas Lá para mim Eu disse Senhor está bom Eu disse Pastor ora aí Porque se for de Deus Este ano Eu já estou indo Para o Haiti Aí a trabalhar Ok Eu disse Senhor tu abriu a porta Lá no Haiti O pastor Vai me receber Agora vou fazer A outra prova contigo Se tu queres Realmente Que eu vá para o Haiti Tu vai ter que me dar Passagem de avião Para me ir Porque eu já sabia Que era avião Que tinha que ir Meus amados Na época Eram quase Três mil reais Imagine Hoje Três mil reais Não é muito Na verdade Mas para quem não tem É muito dinheiro Muito dinheiro Mas na época De 99 Mais ainda É muito mais ainda Não é verdade E eu achava Que a prova Disso Era a maior prova De eu ir para o Haiti Se tu me dar Passagem de avião Eu vou Segundo Por que que eu fui Falar isso Meus amados Em 15 dias Que eu havia Feito o propósito Com Deus 15 dias Contei até Quanto dia 15 dias Que eu havia Feito o propósito Com Deus Deus me deu A passagem de avião Para sair-me Para o país Do Haiti 3 de dezembro De 99 Eu saí Da minha cidade E fui Fazer missões Como Deus Havia me Revelado Mas eu não fui Rebeliada Da minha igreja E nem tão pouco Sem a benção Do meu pastor Cheguei para o meu pastor Pastor O senhor vai me enviar Para o Haiti Ou não Pois é Irmã Lucimere Ainda estamos orando Eu disse Então vamos fazer o seguinte Eu quero a minha carta De transferência Para a nação Do Haiti O pastor se assustou Por que Irmã Lucimere Porque Deus Como eu disse Me falou Que é para Para me ir Para o Haiti Eu fiz propósito O pastor Lá do Haiti Um uruguaio Está me esperando E eu fiz o propósito Que ele me desse a passagem Eu iria E olha aí pastor Coloquei na mão dele A minha passagem de avião E Deus me deu E eu vou E como é que tu vai te sustentar Eu não vou te sustentar Lucimere Eu disse Pastor Deus falou Que era ele Que estava me enviando É ele Que está me enviando É ele Que vai me sustentar É ele Que vai suprir A minha necessidade E eu creio Na sua promessa O pastor Olhou para mim Tu és Uma mulher De coragem Bom Coragem Não sei se eu tenho Eu tenho convicção Que é Deus Que está me chamando Tá bom Tá bom Vem aqui do mim Que eu vou te dar A oportunidade De tudo De ser despedida Da igreja E nós vamos orar Por ti Eu fui abençoada Porque o rebeliado Quanto os obreiros Os homens de Deus Não chegam nem em São Paulo Tampouco no Haiti O homem chega lá no Haiti O voodoo vai ó Pau Joga você longe Lá tu tem que estar Na presença do cegô Senão tu tem problema Tu está Na terra Do satanás Do voodoo E meus amados Me despedi da igreja Domingo E o pastor Mandou dobrar o joelho Era uma despedida Praticamente Tinha presente Para mim e tudo Lá naquela noite Oraram por mim Ele me deu a carta E quando terminou O culto Os irmãozinhos Me diziam Isso é para te ajudar Lá no Haiti Isso é para te ajudar Isso é para te ajudar Lá no Haiti E começaram Me abençoar Aquela igreja E eu fui Para o país Do Haiti Sem ajuda Sem sustento Sem pago Casa nenhuma Mas com um pouquinho Daquilo que Deus Me deu Eu saí para a nação Do Haiti A fazer missões Sem saber aonde Ia deitar a minha cabeça Sem saber o que iria comer Mas eu sabia De uma coisa Era o Senhor Meu Deus Que estava me enviando E eu sabia Que Ele ia prover Todas as coisas Para mim Fui Quando cheguei lá Meus amados irmãos Se difícil era a revelação Pior é encarar É a realidade Em 2017 Hoje O Haiti já está transformado Posso dizer assim Mas quando eu cheguei Em 1999 O Haiti estava devastado Destruído Pelas guerras Civis Que há entre eles Eles quebram Eles acabam Eles destrói Eles matam Você não pode andar Muito na rua Você tem que ficar Trancado Às vezes em casa Era morto Para tudo quanto é lado Era destruição Era peste Era fome Era tudo que você Possa imaginar Eu já passei Na nação do Haiti Eu passei no Haiti O golpe de estado De 2004 Eu passei no Haiti O terremoto De 2010 Eu passei no Haiti O cólera Eu passei Na enchente De 2006 2007 Que matou Não sei quantos Ali na Em Gunaive Eu passei Ali o furacão Mateu Que foi ano passado E devastou Jeremia Você não pode imaginar Mas Deus tem feito Me mais que vencedora Em Cristo Jesus E tem me protegido E tem me guardado Para a glória Do seu nome Quando eu cheguei Ali na nação Fronteira De Haiti Da Rabon Fronteira Guanamê Em Haiti Só atravessa Uma ponte Tu está dentro Do Haiti DVD 1 Você vai conhecer Eu tenho o DVD 1 Que mostra Esse O primeiro Espaço Da missão Em Haiti Meus amados Eu era a única Brasileira Naquele lugar Não havia brasileiro Havia de um monte De nação A brasileira Não existe Só eu falava Português Ninguém falava Português E eu não falava Nem espanhol Que era da nação Da República Dominicana Nem francês E nem crioulo Não falava nada Eu falava com o pastor No pastor Falava comigo Ninguém se entendia A única coisa Que eu sabia dizer Era sim, sim, sim Sim, sim Não, 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 não Era a única coisa Que eu falava Tudo que eu queria Era através de gesto Quero um copo de água Quero tomar banho Tenho ferro De passar roupa Tudo era através de gesto Porque ninguém me entendia E eu não entendia ninguém Ai, que dificuldade Meus amados irmãos E eu comecei a orar E disse, Senhor Tu me trouxe Eu estou aqui Para fazer a tua obra Senhor E eu preciso Que tu comece A fazer milagres Na minha vida Comece a fazer milagres Na minha vida Comece, Senhor E o primeiro milagre Eu quero os idiomas Meus amados irmãos Para a honra E para a glória Do Senhor Em 15 dias Que eu acabo De chegar naquele lugar Em 15 dias Eu não somente Falava espanhol Mas estava pregando A palavra de Deus Em espanhol Se falar Já é difícil Imagina o pregar, né Eu disse Tá bom, Senhor Agora aprendi o espanhol Mas a minha meta Não era espanhol Era crioulo Porque o idioma do Haiti É o crioulo No Haiti Nós falamos crioulo E francês Mas nem todos Falam francês Só quem vai à escola Como a nação Quase não vai à escola Todos falam crioulo Desde pequenininho Tu cresce falando Creoulo É esse o idioma É esse o idioma Oficial Lá do Haiti E eu disse E eu disse Olha eu vou pro crioulo Meu Deus Meus amados Se existe o idioma Difícil É o crioulo Já viram o haitiano Falar com o haitiano Não viram? Falam tão rápido Que me dizem É assim ou não É a pessoa da África Que fala lá crioulo também É um crioulo Mas é crioulo E eles falam lá no Haiti Parece que estão se matando Que nada Conversando E comecei a falar, amém, o senhor está há cinco anos aqui O senhor vai me ensinar crioulo? Passou para a negra, olhou para mim Oi, irmã, me desculpa Eu falo tudo com o intérprete, porque não falo nada crioulo Eita, cinco anos não falo crioulo Comecei a perguntar a todos os missionários Ninguém aprendia crioulo Passou no Uruguai, um ano e meio ali Agora comecei a falar alguma coisa Se misericórdia Será que eu vou ficar tanto tempo aqui para aprender crioulo? Não, impossível Eu consegui E comecei a lutar com Deus e com os anjos O meu anjo se cansou de mim, coitado Enquanto Jacó não recebeu a banção, ele não largou do anjo Eu fiz a mesma coisa Ouvi Jacó também E noite, dia e noite Eu caminhava e só falava uma coisa Eu quero crioulo, preciso crioulo, me dá o crioulo Eu quero crioulo, preciso crioulo, me dá o crioulo, me dá um crioulo Quero crioulo, me dá o crioulo Eu quero crioulo A única coisa da minha oração era essa Era dia e noite Até que o anjo chega Vou dar a benção para ela, porque eu já não aguento mais Eu quero crioulo, preciso crioulo, quero crioulo E quanto mais eu ouvi o crioulo falar Mais longe estava o crioulo de mim Meus amados Eu virei um fenômeno no Haiti em crioulo Meus amados irmãos haitiano Haitiano Fala para mim Eu já vi muito branco falar crioulo Mas igual você não Igual você é diferente Mas como é que é que tu fala tanto crioulo dessa maneira? E eles perguntam para mim Quem é o teu professor? Quem foi que te ensinou? É o que eles mais querem saber, a curiosidade Eu quero saber Quem é o teu professor Que te ensinou a falar crioulo desse jeito? E eu olho para ele, né? E para adorar, e grandificar E glorificar o nome do Senhor Na terra do voodoo Eu digo para ele O meu professor foi o Espírito Santo de Deus O Senhor Jeová É ele que me ensinou a falar crioulo E ele sagaz E ele rindo E disse assim para mim Ah, mas Deus não vai descer do céu E te ensinar crioulo, né? Eu disse para ele Olha, se ele não desce para ti O problema é teu Porque para mim ele desce E a razeta está falando crioulo com você E ele fica assustado Meus amados irmãos Para a honra e para a glória Daquele que vive e reina para todos sempre Porque Lucimere não tem nada Mas é o Espírito Santo de Deus Que me dá todas as coisas Bati o recorde de aprender crioulo Em apenas quatro meses A falar crioulo Comecei a desenrolar E a falar crioulo Naquela nação E a me comunicar com o Haiti Mas o maior milagre Não foi falar crioulo O maior milagre Não falar espanhol em 15 dias Sabe qual foi o maior milagre Para a minha vida No começo do meu ministério no Haiti Foi que seis meses Que eu estava no Haiti Apenas seis meses Que havia chegado naquela nação Nós fundamos A primeira escola De alfabetização Trinta e duas crianças Eu tinha ali na minha sala E sabe quem era a professora? A missionária Lucimere Além de eu falar em crioulo Eu era professora Em seis meses no Haiti Eu era professora De um grupo de criança Você acha que Deus Merece ser adorado E louvado por isso? Não há mãe de humana Que possa conseguir Não há em nada Mas somente Com uma sabedoria Dada do céu Do nosso Senhor Jeová Meu amado E Deus falou comigo Lucimere Tu vai aprender E vai ensinar também Me deu uma estratégia Dizem Como é que eu vou fazer isso? E o Senhor me ensinou Como que eu ia ensinar E como que eu ia aprender Olha só a estratégia Meus amados Quando eu aprendi o crioulo Em quatro meses Comecei a estudar Sobre o primeiro ano escolar Do Haiti E a alfabetização infantil Eu sabia muita coisa Do livro Eu sabia muita coisa Mas tinha muita coisa Que eu não sabia Então eu escrevia lá no quadro O texto Para as minhas crianças Eu escrevia lá no quadro O texto E ensinava as minhas crianças Mas tinha coisa Que eu não sabia Tem por exemplo Muevlé Chita Eu sabia o que era Muevlé Mas eu não sabia O que era Chita Então eu ensinava E perguntava Para as crianças Crianças O que é que significa Chita mesmo? E as crianças me diziam Nelly, Luiz Mari Chita, sei lá Muevlé Chita Chita Campe Campe Chita Ah, chita é se sentar Campe é se levantar E tudo que eu não sabia Da lição Eu perguntava Para as minhas crianças E elas me diziam Eu ensinava Aprendia E um ano que dei aula Eu fiquei craque no crioulo Para a glória do nome do Senhor O Senhor merece ser glorificado Ali estava nós O Senhor me deu aquele projeto O desejo do meu coração Eu estava dando Dei aula de 2000 Maio de 2000 E foi a maio de 2001 E quando eu estava terminando Aquele ano As minhas crianças já liam Já escreviam Sabiam a matemática Adoravam e glorificavam O nome do nosso Deus Um ano de estudo da palavra De cânticos ao Senhor Eu comecei a olhar Para minhas crianças Como eu estou olhando para você E comecei a entregar A cada uma delas Na presença do meu Deus E comecei a falar Senhor Olha o fruto do meu trabalho Senhor Essas crianças Que ficaram aqui comigo Um ano Tudo que eu ensinar Vudu nenhum Vai poder Porque as minhas crianças Estão seladas Pelo teu Espírito Senhor Vai com elas Eu não sei qual é O futuro delas Eu não sei o que será Quando crescer Mas tudo que eu ensinei Ninguém vai tirar E comecei a orar Ao Senhor Entregar as minhas crianças Porque ia sair esse grupo E ia entrar um novo grupo Para me alfabetizar E de repente Deus Vem e fala ao meu coração E Deus fala Lucimere Eu não te trouxe aqui Para isso não E Como que não Senhor Esse era o meu sonho Esse era o meu objetivo Era isso que eu sonhava Tu está vendo Essas crianças Lucimere Sim Senhor Há milhares E milhares De crianças Em toda a nação Do Haiti Esperando Uma benção minha E aonde eu te enviar Tu irás E abençoarás Estas crianças Olha o que Deus Disse para mim Irmãos Eu te trouxe aqui Para tu conquistar E dominar A nação do Haiti A uma nova geração Eu disse Senhor Como é que eu Vou conquistar E dominar A nação do Haiti A uma nova geração Como é que eu vou fazer isso Eu só conheço Aqui esse pastor E a fronteira Eu não conheço Para dentro do Haiti Não te preocupe Por tua casa E Deus me deu Um projeto De trabalho Deus me deu Um projeto Para me conquistar E dominar A nação do Haiti A uma nova geração E Deus começou A falar comigo Nas orações Nas madrugadas E Deus começou A falar Lucimere Tu está vendo Que tamanho Que é Haiti Sim Jesus Eu sei Eu já conhecia A geografia De norte A sul Sabia tudo Sobre Haiti Havia estudado Sabem o que é Sim O Haiti compõe Dez estados Mas os estados O Haiti não é como O Brasil Grande Não Os estados do Haiti É como se fosse Uma cidade Nossa aqui Por exemplo Feira da Santana De Santana É um estado Lá no Haiti Só que não é tão grande Assim né As cidades são mais Pequenas até E cada estado Corresponde Uma cidade Aqui da Bahia Porque é um pedaço Um pedacinho da Bahia O Haiti Então o senhor me disse Olha Cada ano Que tu tiver aqui No Haiti Tu vai fundar Aonde não tem Ou vai estruturar Aonde já tem Escolas Cinco escolas Para começar Cada ano No Haiti Um estado Conquistado E cinco Escolas Outro ano No Haiti Outro estado Conquistado Mais cinco Escolas Aonde é que nós Nós vamos fazer As escolas Porque eu não tenho Dinheiro para construir O senhor me disse Tu vai usar As igrejas Como local Lá no Haiti É igreja De noite Domingo Sábado Mas semana Na semana Na semana De segunda A sexta De manhã A igreja Vira escola Lá é permitido Isso Lá pode fazer Isso Então Jesus disse Olha Cada ano Que tu tiver aqui Tu vai estruturar Aquelas que já tem E aquelas que não tem Tu vai fundar Escola Para alcançar As crianças Da igreja E as crianças Do bairro Também Então o senhor Começou A enviar Pastores De toda A nação Do Haiti Na minha casa Porque eu disse Senhor Então comece A enviar Comece a enviar Que eu quero Começar a trabalhar E Deus Começou a enviar Começou a correr A notícia Que a brasileira Assim que me chamam Brasileira Que a brasileira Funda E estrutura Escolas Nas igrejas Do Haiti E começaram a ver E comecei O primeiro ano Primeiro ano Conquistei o estado De Faliberté Cinco escolas Perdão Seis escolas DVD1 Tem as seis escolas O segundo ano Que eu estava no Haiti Fundei outro estado Mais cinco escolas Outro ano No Haiti Outro estado Conquistado Outro ano No Haiti Outro estado Conquistado E fui conquistando Da nação de Haiti Ano por ano Hoje Nós estamos Nos quatro cantos Da nação Do Haiti De norte a sul De leste a oeste Com 80 escolas Estruturadas E com mais de 16 mil Crianças Em toda a nação Do Haiti Conquistando Estruturando Uma nova geração Em Cristo Jesus Eu quero te perguntar Meus amados Adora o Senhor Por isso Eu quero te dizer Que as nossas crianças Não serão Qualquer crianças As nossas crianças Serão os futuros Pastores Missionários Deputados Senadores Presidentes Que instituirão Naquela nação E levantarão A bandeira Como o Senhor Nosso Deus É o Senhor Da nação Do Haiti Eu creio Eu creio Que o voodoo Derrubar 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 Como é? Tem palavra que eu nem sei falar Mas em português Não sei Derrubará O voodoo E o Senhor Se levantará Ali naquela nação Meus amados Nós estamos lutando 16 mil Não é nada Eu quero 100 mil Se Deus me dá Eu quero conquistar 20% 10% 30% 40% E se for possível 100% Eu quero A nação Do Haiti Adorando Glorificando E levantando A bandeira Do Senhor Jeová Naquela nação E o Senhor Me falou Tu quer derrubar o voodoo Lucimério Sabe como que tu vai destruir O voodoo Dessa nação? Confiando E estruturando Uma nova geração Tu quer Uma nação Abençoada Pelo Senhor Tu quer Uma vida Abençoada Estrutura No caminho A criança Que deve andar E depois de muitos dias Ele diz Não vai se esquecer Mas sempre Leberá Sabe como é que é As nossas escolas? Sabe como é que é A estrutura Das nossas escolas? A primeira coisa Que criança haitiana As 16 mil Crianças Em todo o Haiti Sabe o que eles fazem Toda segunda-feira Começando a semana? Quando eles vão Para a escola A primeira coisa Que criança haitiana Faz Eles tem que levantar A bandeira haitiana E cantar O ira do Haiti Para quem não conhece Essa é a bandeira haitiana Essa é a bandeira E meus amados Antes deles Eles levantaram a bandeira As crianças haitiana Antes de mais nada Eles entoram E depois de eles orarem Eles entoram Um cântico Ao Senhor Nosso Deus E depois que eles cantam Eles levantam a bandeira E cantam o hino nacional No pátio Eles vão para a sua sala Hoje a nossa escola Não é alfabetização A nossa escola É do pré-escolar Ao sexto ano escolar Nós damos Nós acompanhamos a criança Até sexto grado E depois eles vão Para outras escolas Mas a criança Entra com cinco Seis anos E sai dali Com treze Quatorze Quinze anos Pronto para uma realidade De uma vida Com Deus Estruturado Na palavra do Senhor Depois que eles fazem O momento da bandeira De adoração E a louvor a Deus Eles vão para as suas salas E lá na sala Eles de novo Oram ao Senhor De novo Cantam ao Senhor E ali é ensinado A palavra de Deus E depois ensinado O ensino Curso normal De escola Antes de terminar A escola O que eles fazem? Eles entoam A Deus Outra oração E de novo Outro cântico Ao Senhor E depois Eles vão Para a sua casa Você acha Que uma criança Um ano Que fica na nossa escola Um Apenas um ano Já é suficiente Para ela entender Que o único Deus A único Que deve adoração Honras e glória Que deve dar a sua vida É o Senhor Nosso Deus E essas crianças Estão seladas Pelos Espíritos Santos de Deus A qual Vudu nenhum Poderá entrar Porque ela já Foi selada E aquela nação Está se levantando Com uma nova geração Com uma nova estrutura Você acha Que estamos conquistando A nação do Haiti Meu amado Você crê Que estamos conquistando Você crê Que o Vudu Cairá E o nome Do Senhor Se levantará Naquele lugar Se você não crê Não tem problema Porque eu creio Por mim E por ti também É para isso Que eu dei Toda a minha mocidade E a minha juventude Para aquela nação E dali Eu não saio Enquanto eu não veio Aquela nação Transformada Pelo poder E essa nova geração Clamando E buscando O nosso Deus Mas Deus achou Que era muito pouco Para mim Isso Vocês acreditam? O que é tão direitinho Já é tão grande Eu disse Chega Senhor Quando chegou em 97 Em 2007 Para 2008 Eu digo Agora tu precisa De uma sede Senhor Eu tenho aqui Na fronteira Não Muito Haiti Já é longe Tu precisa De uma sede De uma estrutura Ali no Haiti Dá uma casa Aluguei Uma casa A última casa Que eu estive Foi numa casa De dois andares Alugamos por três anos Meu objetivo Era arrecadar fundos Para comprar essa casa Em cima eu morava Tinha alojado Eu morava o pastor Tinha escola central Secretaria Lugar de reuniões Para toda a nação Do Haiti E estava eu sossegada Querendo comprar aquela casa Deus vem e diz Não Essa casa não Mas por que Jesus Já é tão grande Essa casa? Não É muito maior Que essa casa Essa casa é muito pequena Meu Deus E o que tu quer mais de mim? Eu não quero construir aqui Senhor Uma moça solteira Construir Senhor Eu não vou E Deus vem e me mostra Eu construindo no Haiti Eu disse misericórdia Eu vou ter que construir Não tem jeito E Deus me deu um terreno De dois mil cento e setenta metros quadrados Em frente para a rua principal A nossa igreja Será uma das maiores igrejas daquele lugar Para a honra e para a glória do Senhor E ali Deus me deu aquele terreno E estamos construindo Cinco anos construindo Desde 2010 O primeiro projeto Tem lá DVD 3 Tu vai ver ali Os primeiros passos da construção Tudo diferente do Brasil Nada igual Tive que aprender tudo com o Senhor E quem é arquiteta da obra? Missionária Lucimério Quem é engenheira da obra? A irmã Lucimério Quem é o mestre de obras? Irmã Lucimério Meus amados Quando Deus me deu o terreno Ele já fez na minha mente Todo o ministério Construído Para a glória do Senhor E sabe o que? Este ano Eu estou fazendo Os últimos retoques Porque todo o ministério Está quase tudo construído Em cinco anos Vamos ficar só com a igreja agora À medida que vai crescendo a igreja Nós vamos aumentando Nós fizemos a igreja De trás para frente Fiz 15 por 14 Ele vai ficar 15 por 42 de comprido É quase desse tamanho Mas de largo Esse é maior O meu é menor de largo Meus amados E ali já construímos O que que tem dentro da sede? Quais são os projetos na sede? Além das 80 escolas Em toda a nação do Haiti Ali funciona a escola central Estamos indo para o segundo piso Já construindo também Ali nós ajudamos ali Quase 300 crianças Ali só na sede Fora as 80 em todo o Haiti Ali também foi estruturado O centro de nutrição Mais de 300 pessoas Comem no centro de nutrição Meus amados Comer uma comida Uma criança no Haiti Uma vez ao dia É milagre Aqui no Brasil Nós comemos quantas vezes? Tomamos café da manhã Nós almoçamos O normal Eu estou falando né Porque a gente sempre come mais do que isso né É o café da manhã É o almoço É um cafézinho da tarde E é a janta Quatro Mas haitiano Se ele tem uma refeição ao dia Ele glorifica e dá graça ao Senhor As crianças Vão para a escola E vem para a escola Vai para a igreja E vem para a igreja Sem comer nada Mas estão lá adorando E glorificando ao Senhor Nosso Deus Juntamente com nós E eu queria montar o centro de nutrição E Deus me deu Faz três anos Que levantamos o projeto Do centro de nutrição Mais de 300 pessoas Comem nesse centro de nutrição Também temos o projeto Da escola de música Todo sábado Nós levantamos lá Pagamos um pastor de música A qual ensina Jovens Jovens Crianças Adultos Para aprender a tocar Os instrumentos Para louvar ao Senhor Na igreja Ali também temos a igreja A primeira parte Faz três anos Ali que fundamos a igreja E estamos ali louvando E glorificando O nome do nosso Deus Você pode glorificar a Deus por isso? Tu pode dar glórias a Deus Por esse projeto? Hoje eu sou pastora presidente Tem um grupo de pastores Que trabalha para nós Somos uma equipe Cada estado é um pastor Que é responsável Por cada estado O pastor é responsável Por todas as escolas Daquele estado E temos A central Que somos nós E ali os pastores Que estão nos apoiando Naquele ministério Mas meus amados irmãos Eu quero falar De uma outra bênção Para me terminar Meus amados irmãos Vocês lembram Que quando eu fui para o Haiti Eu fui sem ajuda da igreja Vocês lembram Que vários irmãos vieram Isso é para te ajudar no Haiti Isso é para te ajudar no Haiti Isso é para te ajudar no Haiti Vocês lembram? E como é que eu conquistei Esse ministério tão grande assim? Como é que foi isso? Meus amados Quando eu saí Aquele pouquinho de dinheiro Alguns meses depois Já estava terminando Porque eu não ia ficar Dezoito anos Não é verdade? E ali meus amados irmãos Toda vez Que estava terminando Eu morei com o pastor Alguns dias Algum mês E logo depois Eu aluguei um quarto Atrás de uma senhora Junto com uma jovem Da igreja E nós duas pagávamos Aluguel ali E ali eu sozinha Eu e o senhor E aquela moça Ela trabalhava de dia E ali eu comecei A orar ao senhor Porque o meu dinheiro Já estava acabando E eu começava a olhar E dizer Senhor Tu me dissiste Queria me sustentar É o meu dinheiro Está acabando Eu preciso comer Pagar aluguel Manda dinheiro Para mim Quando eu acabava de orar Bateu na minha porta De uma vez Oração tão rápida Respondida Jesus É o dinheiro Que chegou Quando eu vou ver O irmão da igreja O irmão pobrezinho Num lugar pobre Difícil E aquele irmão Começou a falar Daqui Dali De lá E de cá Porque sabe Como eu sou considerada Naquele lugar Meus amados Você sabe Como eu sou vista Naquele lugar Meu apelido é A mulher do dólar Lá vem a mulher do dólar Eu sou a mulher Mais rica e poderosa Da cidade Pensa naquele homem Rico e poderoso Aí a missionária Luciméria Eu disse Mas gente Eu não tenho dinheiro Tu tem Guardadinho lá Tu só fala Tu é modesta Eu não acredito Que eu sou pobre Não acredito Tudo que eu tenho O Senhor que me deu E eu digo Não Se eu vou no banco Sabe quem me recepciona Sai lá da cadeira dele O gerente do banco Como está a senhora Tudo bem? Se eu vou no estabelecimento Não é empregado Que vem me atender Não É o dono do estabelecimento Como é que está a senhora? A senhora está bom? Sou mulher poderosa Rica E quem é que vai dar dinheiro Para a mulher rica? Ninguém Não é verdade? Que é o homem mais rico Aqui O pastor Josué O rico Lá na minha igreja Eu sou a mais rica de todos De todos os pastores Eu sou a mais rica Glória a Deus Né? Pastor amiga Receba a benção Em nome de Jesus Meus amores Quem é que vai dar dinheiro Para uma mulher rica? Diga-me Quem vai dar dinheiro? Mas aquele irmão Ouviu a voz de Deus E Deus mandou ele ir lá Dar dinheiro para mim E aquele irmão Enrolando para lá Enrolando para cá Para dar dinheiro Para a mulher rica Cinco real É difícil Né pastor? Toma rico Toma cinco real E eu entendi Que aquele homem Queria me dar alguma coisa O que foi irmão? O senhor quer me dar alguma coisa? Não tem problema Pode me dar Pode me dar Que é de Deus E tomava o dinheiro E assim eu fui vivendo A minha vida Toda vez que faltava E faltava não Que ia terminar Eu ia pro joelho E Deus mandava De toda parte do mundo Era dominicano Era dominicano Era haitiano Era portuguesquenho Americano Era de toda parte do mundo Deus mandou dar para você Dólar e dólar e dólar Essa mulher do dólar Tem que ser dólar E dólar aqui e dólar ali Fui vivendo a minha vida Quando derrebente Eu disse Senhor Porque eu sou esforçada Não pense tu Que Deus manda Para o campo missionário Tu sempre espera Tudo do céu cair Não senhor Deus também te prova E eu sou esforçada Graças a Deus por isso E eu disse Senhor De manhã eu não faço nada aqui Eu ficava de manhã lá Sem fazer nada De tarde eu ia ajudar No orfanato De uma americana Que tinha orfanato Não tinha escola ainda Eu disse Senhor De manhã eu posso fazer Alguma coisa Para me vender aqui Para entrar um dinheirinho Para mim senhor O que eu podia fazer Aqui nesse lugar Para vender Irmãos Eu sei fazer tanta coisa Que você nem possa imaginar Eu sei fazer muita coisa Mas tudo que eu sabia Nada dava dinheiro Naquele lugar Eu disse Misericói Comecei a orar Senhor Mostra o que eu posso fazer Para me vender nesse lugar Senhor O que eu posso fazer E orando 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 Um dia eu fui no mercado A comprar minha comida Quando eu cheguei lá No meu mercado Mercado assim Tudo no chão Metade bom Metade podre É que nem a África Tudo no chão Assim Eu fui comprar minha comida De repente Eu olho Um caminhão Cheio de coco Da Bahia Vocês são muito famosos Cheio de coco Sabe aquele coco Seco Eu gosto muito de coco E que quando eu olho Aquele caminhão Cheio de coco Ele disse Ai eu vou comprar um coco Eu fui lá Senhor Falei Pô Dá-me um coco E o homem olhou Para mim o que Viu A mulher do dólar E olhou o coco Mais bonito Bem grande Bem bonito Porque tudo que é o melhor É para mim Porque sou a mulher do dólar Para não perder A clientela É claro né E me deu um coco Bem grande Bem bonito E me deu E eu dei o dinheiro Para o homem E o dinheiro Era para a minha comida Economizando Meu dinheiro Né meus amados Porque eu não sabia Quando ia voltar de novo Ia ter E ele pegou E tinha que me devolver O troco Sabe o que ele me deu Botou na minha O pacote Na minha sacola Mais quatro Cocos enormes E eu olhei Cinco coco Eu olhei para o homem E disse Meu senhor Eu não quero coco Eu quero o meu troco E o homem dizia Eu não tenho troco Levo os coco Mas senhor Eu não quero coco Eu quero o meu troco Eu não tenho troco Levo os coco E começamos a brigar Eu brigava daqui E ele brigava de lá Quando de repente Que ele homem Vira a escosta Para mim Quando ele vira a escosta Deus fala comigo Ô Lucimere Para de discutir aí Pega os coco E leva para casa Que? O que eu vou fazer Com cinco coco Na minha casa? Não é um absurdo Uma pessoa sozinha Com cinco coco? Cinco coco O que eu vou fazer Com cinco coco? Eu não quero cinco Eu quero o meu troco Vai para casa Leva os coco E fica quieta Sim senhor Eu fui resmugando Com Jesus Eu fui falando Com Jesus Ora, ora, ora O que eu vou fazer Com cinco coco Na minha casa? É um absurdo Isso Eu queria um Fui brigando Com Jesus E fui E naquela semana Peguei o coco Joguei no canto Da minha cozinha Tinha um cantinho Na minha cozinha Joguei o coco lá Deixei lá o coco E naquela semana Orando ao senhor Orando Senhor O que eu posso fazer Aqui para me vender Neste lugar Senhor Eu orando Caminhando Na minha casa Orando De repente Eu olho Para o coco Quando eu olho Para o coco Deus fala comigo De novo Lucimere Faz cocada Igualzinha Do Brasil Eu disse Faz cocada Igualzinha Do Brasil Eu disse Cocada Senhor Eu sei fazer tudo Menos a cocada Mãos Nunca tinha feito Uma cocada Eu não sabia Fazer cocada Vai Pega o coco E vai fazer cocada Tá bom Peguei um Para não estragar todos Porque eu não sabia Fazer cocada E comecei Tudo da minha cabeça Peguei um coco Ralei Cocada Cocada A cocada A cocada Foi esse que ele botou Na minha cabeça Aquela cocada Grossa E comecei A ralar Coloquei o coco Na panela Coloquei o açúcar Tudo da minha cabeça Açúcar Água E o coco Mais nada Vai na minha cocada Não tem leite condensado Não tem nada Água Açúcar E coco E a graça De Deus E comecei A mexer A cocada Minha Na panela Senhor Eu não sei O que vai daqui Foi tu que mandou Eu fazer Abençoe Essa cocada Senhor A tua palavra Diz que Tudo que botar Nessa mão Prosperará Prospera E comecei a orar De repente Estava endurecendo Tudo Senhor E agora Qual é o ponto Como é que é Que eu faço O que é que eu faço Agora Lucimere Faz bolinhas Bolinhas Irmãos Irmãos lá Eles fazem Cocada Mas é diferente Dessa da baiana O modelo é diferente Eles fazem Com o ralo Fininho E fazem Quadradinho Eu tinha que fazer Que nem o da baiana E umas bolinhas Bolinhas Eu tinha que fazer Tudo diferente Deles Faz bolinhas Tá bom Vou fazer bolinha 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 E deixei as minhas Bolinhas secar De repente Vieram as irmãs Da república Dominicana Me visitar E as irmãs Da república Eles não visitam Bater na porta Eles são um povo Meio assim Meio estranho Sabe E não visitam Não batem Eles entram Com tudo E já estavam lá Na minha panela Irmã Lucimere Tá fazendo cocada Pra vender Pois é irmãs Eu fiz alguma coisa Mas eu não sei O que deu E quanto é Que tu vai vender Pois é Mas não é a peso Que vende aqui Cada cocadinha Pequenininha Era peso Era um docinho É a peso Quanto é que é Em brasileiro Dez centavos Dez centavos Cada cocadinha Ah eu vou vender a peso Que é a moeda deles Dizem Então eu quero uma E peso pra mim E cocada pra ela Começou a comer minha cocada Ai mas essa cocada Tá tão gostosa Irmã Lucimere Essa cocada Tá boa Eu quero outra Cocada pra ela Peso pra mim Já tá vendendo minha cocada Meus amados Para terminar A história da cocada Deus me abençoou Tão grandemente Com a cocada Que virei Microempresária De cocada Virei Microempresária Eu só Abastecia Comércios Em darrabão Todo dia de manhã Eu tinha potes Aqui Assim Um pote grande Assim Nos comércios Nas vendas Dali daquele lugar E eu não Dava conta Conta De tanto Que eu vendia Eu colocava Aquele pote De uma vez E ia E começou Deus me abençoar Com a cocada Com o dinheiro Da cocada Eu comecei A comer melhor Com o dinheiro Da cocada Nós fundamos A primeira escola De alfabetização Para a glória E para a honra Do cegor Até a merenda Eu levava Para as minhas crianças E Deus começou A me levantar Com a cocada Naquele lugar Hoje eu sou famosa Com a cocada Hoje as pessoas Olha essa aí Além de ser rica Qualquer coisa Que faz vir Amigo empresário Olha aí Já é uma empresária Aqui nesse lugar Diziam eles Para mim E com o dinheiro Da cocada Eu me sustentei Dois anos depois Em dois mil e dois Em dois mil e dois Deus fala comigo E me diz Agora tu vai lá Para o Brasil Tu vai lá E conta os meus Tudo que eu tenho feito Na tua vida E o que eu vou fazer Contigo neste lugar Porque eu vou levantar Homens e mulheres Que te ajudarão A conquistar A nação do Haiti A uma nova geração E eu vim E a minha igreja Me abraçou E a todos Quantos querem Abraçar essa obra Comigo Estão conquistando E essa igreja Pastor Josué Pastor Miguel Me convidou E vão adotar Esse projeto Junto comigo E vão adotar E dar uma ajuda Para nós aumentar As nossas crianças Ali Eu quero ir este ano Para 20 mil crianças Quem crer que Deus pode Nos dar a 20 mil crianças Ano passado Eu tinha 11 mil 411 Eu vim para o Brasil Diz Senhor eu quero Pessoas que mantenem As crianças Eu quero Jesus Eu quero 15 mil Este ano Ano passado E Deus me deu Mais de 16 E este ano Eu quero 20 mil Essa é minha meta Eu louvo a Deus Pastor Miguel Que me chamou E disse Nós vamos adotar Esse projeto também E assim eu corro Pelo Brasil inteiro Aquele que me conhece Para adotar Esse projeto Para juntos Conquistar A nação do Haiti A uma nova geração Para que o voodoo Venha ali Ser derrotado E o no Senhor Seja glorificado No nome do Senhor Vocês querem ver Umas fotos Do nosso projeto Cadê o homem da foto Vamos ver Conhecer Nossas crianças Vamos conhecer Lá o projeto Cadê o irmão Da Cadê o irmão A multimídia É lá É isso aí Nós estamos Uniforme Pode ir passando Nós estamos Uniforme Para a criança Porque muitas Crianças Não tem uniforme Não tem roupa Meus amados Meus amados Irmão A situação No Haiti É tão precária Que você não Posso imaginar Tem criança Que vai com sapato De um E sapato De outro Para ir a escola As crianças Nós vamos visitar Pode ir passando Porque eu quero ir falando Meus amados Nós vamos visitar As escolas Onde estruturamos Ajudando Apoiamos E entra Em parceria Com o nosso ministério As crianças Não tem um caderno As crianças Não tem um lápis Para escrever As crianças Não tem uma caneta Então uma criança Que tem um caderno Eu pergunto para ela Tu tem caderno Mas tu não tem caneta Como é que é que tu escreve? Sabe o que ela me diz? O meu amiguinho escreve Quando ele termina Ele me empresta Eu escrevo Um lápis Que tu não dá valor Uma caneta Que tu não dá valor É grande de valia Para uma criança Na escola No Haiti Eu disse para o Senhor Caminhando Na nação do Haiti Fazendo a obra Do Senhor Eu comecei a falar Para o Senhor Senhor É tão pouco Que eu faço Por essas crianças Um quantos cadernos Cada um ganha Um lápis Uma caneta Isso é muito pouco Eu quero dar mais Eu quero fazer mais Senhor E sabe a resposta De Deus Para a minha vida Ele disse para mim Lucimere Não era necessário Tu dar um lápis Nenhuma caneta E nenhum caderno Somente a tua presença Nesse lugar Eu já dou a bênção Para essas crianças Porque ele me usa Para abençoar Aqueles lugares Aquelas crianças E o Senhor E o Senhor E o Senhor falou Para mim Sabe por que Que eu te chamei Para Haiti Você sabe por que E é dando roupa Um mês Deus abriu as portas Para mim Dos Estados Unidos Depois de 17 anos No Haiti Eu ganhei o visto americano Primeira vez Que eu tento E a primeira vez Que o Senhor Vai me dar Por 10 anos E lá As igrejas Dos Estados Unidos Mandaram 14 caixas Enormes De roupa Calçados Brinquedos De tudo Agora todo ano Todo mês de agosto Eu estou indo Para os Estados Unidos Para arrecadar Muita coisa Para as minhas crianças E irmãos Foi uma semana Dando roupa E dando de tudo Um grande alvoroto Naquele ministério E todo mundo contente E no Natal Todo mundo De roupa nova Na igreja Um florido Na igreja Um florido Naquela festa De Natal Das crianças Nós temos festa De Natal Damos presente Tem criança Que nunca ganhou Um presentinho Tem criança Que ganha O nosso presentinho Nem tira do pacote Porque nunca Ganharam Deixa lá De recordação De relíquia Nunca Você sabe Uma criança Não tem um brinquedo Para brincar Não tem um leite Para tomar Não tem uma bolacha Para comer Isso é normal Você sabe Qual é a maneira Que se faz A comida no Haiti Eu fiz por muito tempo O carvão Que você faz churrasco E come muito bem Uma carninha Lá nós fizemos a comida O carvão É feito a comida É um meio De consumo Do povo haitiano Porque o gás É só para rico É só quem tem condição Sabe o que Que nós comemos No Haiti Arroz e feijão E ovo Arroz e feijão E uma Refugadinho De cenoura Quando encontra Arroz e feijão Um refugadinho De chuchu Quando encontra Às vezes É só arroz e feijão Meus amados Quando Para mim comer Uma carne Só fico um mês No Haiti Um mês Que eu não sei O que é uma carne Meus amados Por que Mas não tem carne No Haiti Para comer Tem Mas no mercado Não há refrigeração No Haiti Não há luz Na minha casa É luz A querosene Vela Lampião Com vela Eu sou chique Eu janto A luz de vela Todo dia Vocês não Eu sou Eu todo dia Eu janto A luz de vela Às vezes é lamparina Às vezes é vela Meus amados irmãos Nós estamos lá Esses 18 anos Não sabemos Que é a luz Lá no meu ministério Sabe quanto Que eu tenho luz Quando eu ligo O gerador Que os Estados Unidos Me deu lá Um gerador Quando eu ligo O gerador Para fazer os cultos Na igreja Que é sexta Domingo de manhã E domingo à noite Quando nós Ali Giramos o gerador Daí Há um pouquinho De luz Mas na semana É tudo Luz de vela E querosene E no mercado Não há refrigeração Tudo sujo No meio do lodo Do porco Da vaca Do boi De tudo E ali é cortado O boi Ali é cortado O boi E ali um pedaço De boi Está ali E é cortado Se uma semana Não está vendido Está lá ainda Para vender É África Assim Não é pastor É África A comida É feita Tudo no chão Lá Tudo É tudo sentadinho Tudo No meio No meio da sujeira De tudo Imagina as enfermidades Que eu peguei Eu fiquei seis anos Seis anos Sofrendo de tifoideia Vocês conhecem a tifoideia? A tifoide Conhece a tifoide? Não É uma doença bem antiga Que é cometida pelos vegetais Pelos alimentos Em mau exposição Da sujeira E tudo mais Seis anos Cabelo Foi Deus Que me deu tudo de novo Porque a tifo Vai caindo o cabelo E tudo Eu já passei pela morte Quantas vezes Você não possa imaginar Lá eu sou considerada Mulher do dólar Então é um perigo de vida 24 horas O ministério Ele é bem alto Olha lá O centro de nutrição A comida Sabe o que nós Damos para as crianças? Aqui é caríssimo Vocês conhecem O Arenque? Eu vi na televisão Semana passada Eu estava na televisão Lá em São Paulo E estava passando Uma reportagem Dos peixes secos Sabe quanto é o quilo Aqui em São Paulo? Do arenque Que eu dou Para as minhas crianças? 70 reais Eu disse Meu Deus Mas esse é o arenque Que eu dou Para as minhas crianças E ele falou Arenque 70 reais Uma comida caríssima No Brasil Lá eu compro de caixas Porque é a maneira Mais barata De comer arenque Eu compro de caixa Porque são mais De 300 pessoas Que comem É um peixe salgado seco Não É grande Ele é grande O arenque é grande É assim mais ou menos Depende Tem grande Tem pequeno Tem tudo Meus amados irmãos Ali nós estamos Sabe como que eu andei Seis anos Em pau de arara Aqui na Bahia Tem pau de arara Não tem? Tem né? Tem lugares do interior Que tem né? Só nas cidades Mas eu não sabia Que existia Pau de arara no Brasil Porque eu moro Na cidade de Joinville Santa Catarina O maior do estado Do meu estado É a minha cidade Mais desenvolvida Eu não conhecia Nada disso E lá eu vivia Em pau de arara Quando freava Todo mundo ia pra frente Quando freava Muitos pra trás Todos aqueles moreninhos Suados Sujos Se lambuzando tudo em mim Imagina como ficava Mas glória a Deus Eu ia conquistando As minhas crianças Abençoando aquela nação E estruturando Uma nova geração Foi quando um pastor Pela sua grande misericórdia De Deus Se levantou No Rio Grande do Sul Conterrâneo Do pastor Paulo E ele se levantou E ele chorando E eu falando Como eu andava Como eu vivia Naquele país Ele disse Deus tocou no meu coração E deu o carro dele Novo Pra que eu comprasse Um jipe Para mim trabalhar No Haiti E hoje eu tenho um jipe Para a glória Do Senhor E caminho por toda A nação do Haiti Fazendo e glorificando No nome do Senhor Meus amados irmãos No Haiti não é fácil Ninguém quer estar Porque por mais que Tu tem dinheiro Tu não tem o que comer Não tem Não é como no Brasil Tu vai na verdureira Compra lá Verdura e fruta Tu vai no mercado Refrigerado Compra uma carne Compra Não, não é assim Muitas vezes É a noite O que que vamos comer? Ai, não quero comer nada Vou deitar Lá nós levantamos Acordamos cedo E levantamos cedo Sete e meia Nós vamos já Pra cama dormir Porque não tem televisão Não tem internet Não tem nada O que que vamos fazer? Terminou as coisas O trabalho Vamos dormir Mas seis horas Estamos levantando Já para o trabalho Levantamos cedo E acordamos cedo E estamos lá Glorificando E bendizendo O nome do Senhor E nós podemos contar Com essa igreja Para estar junto Com nós Meus amados Eu estarei lá Conquistando a nação Do Haiti E você aqui Contribuindo Para essa obra Para que possamos Mais e mais Conquistar A nação do Haiti A uma nova geração Tem tempo Para me cantar um hino Ainda ou não? Tem? Então vamos cantar Cadê o CD? Quem aqui? Tem lugar para botar CD aqui? Tem? Eu vou cantar um hino em crioulo Eu tenho os meus materiais Meus amados irmãos Que são projetos Para construção Tudo é para obra É esse mesmo E meus amados Eu tenho o DVD 1 Que é a primeira escola Os primeiros passos DVD 2 E DVD 3 Que fala do terremoto Eu falo a trajetória do terremoto Eu estava lá Meu Deus Quando deu o terremoto Meus amados irmãos Que coisa horrível Quando dá o terremoto Tu fica inestável Tu não sabe para onde correr Tu não sabe para onde vai A única coisa que tu pensa Em segundos Que o mundo vai acabar Vai acabar tudo Não tem para onde correr As coisas chacoalham tudo E vai caindo tudo em cima de ti Mas na minha casa Não caiu nada Só chacoalhou E graças a Deus O primeiro projeto Foi bem no ano do terremoto Eu disse Senhor Acabou com tudo Eu estava me preparando Para ir para o Brasil E cheguei no meu ministério Nem um tejolo Caiu para a glória E para a honra Do Senhor Nada caiu Do nosso ministério Nada Não caiu nada Mas os nossos irmãos De Porto Príncipe Foi diferente Eu falo do terremoto E das nossas escolas De nossos irmãos Meus amados Era morto Para tudo quanto é lado Era pendurado Era um queimado Era jogado na estrada Caminhava na estrada De Porto Príncipe E era um monte De morto Empilhado Era gente carregando Seus familiares Como animais Atrás assim De alguma coisa E tudo assim Expostos Sem nenhum respeito Pelo morto Mas não tem como Tampouco Meus amados irmãos Quando deu terremoto Porque às vezes Eu ia encontrar pessoas Quase chegando Na saída Da porta da casa Porque quando dá o terremoto Vai caindo Tu vai sair para fora Mas foi tão rápido Que não deu tempo Para muitas pessoas Saírem E desabavam Eles jogavam gasolina Para não feder mais tanto E botavam fogo Naqueles cadáveres Irmãos Eu fiquei emocionalmente Totalmente abalada Fiquei meio abalbada Da cabeça De tanta coisa terrível Que você viu Tu caminhava Era tudo desmoronado Tudo Todas as casas embaixo As pessoas que sobreviveram Que estavam fora Quem estava dentro morreu E quem estava fora Sobreviveu Então eles ficavam assim Dormiam em frente a casa Ali no antepére da noite Dormiam ali Não tinham para onde ir Faziam comida ali Tentavam sobreviver ali Aqueles velhinhos Aquelas crianças Aqueles homens Aquelas mulheres Mas graças a Deus Que a nossa equipe Não foi atingida Naquele lugar O Senhor guardou Para a honra E para a glória Do Senhor Porque já estão protegidas Pelo Espírito Santo De Deus As nossas escolas Não foi atingida De Porto Príncipe E ali no furacão Do ano passado Ficamos um mês Incomunicável Por causa do furacão E eu aterrorizada Oito escolas Seis, oito escolas Que temos em Jeremia E eu sei que foi devastado Pelo furacão E depois de um mês E pouco Eu consegui Comunicar-me Com o pastor E eu disse Pastor Eu estou aterrorizada Como é que está Não dá para me chegar aí Porque estão matando Saqueando Estão fazendo coisas horríveis E o Collor Ele está alestrando Como é que está Nossas escolas Não te preocupe Missionária Fique em paz Porque nenhuma Das nossas escolas Caiu e foi devastada Para a glória Do Senhor Então eu estou me enviando Tem escola Está funcionando Está funcionando As nossas escolas Então eu estou te enviando Num caminhão Os materiais escolares Para que tu dê A cada escola E ele fez a reunião Como eu faço E deu a cada pastor Filmou tudo E mandou no WhatsApp Todo o trabalho Que eu faço Ele fez também Para a glória Do Senhor Meus amados irmãos As nossas crianças Os nossos haitianos Muitas vezes Não comem nada Não tem nada No estômago Vão para a igreja Vão para a igreja Sem comer E sem nada Mas eles estão ali Glorificando O nome do nosso Deus E eu tenho também CDs Eu sou poligota agora Eu canto e falo Em quatro idiomas Às vezes até cinco Quando Deus me dá Espiritual Eu canto em crioulo Eu canto em francês Eu canto em português E canto também em espanhol Para a glória do Senhor Cada CD é um idioma O de crioulo Está nos idiomas do crioulo Que é o Haiti O francês também está Nós cantamos lá O que vocês cantam aqui Sabia? Olha só O que vocês cantam em português 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 Conhece? Aham, sim Também temos aquele Tem outros também Tem em francês também Que tem aquela um Que é um dos hinos Que as crianças O haitiano canta Que eu acho lindo Lindo Quando aqueles haitianos Levantam a voz E cantam essa canção É Que a gente não conhece 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 Amém, igreja? E tem muito mais, vocês podem comprar ali, tem espanhol, tem crioulo, tem francês. Tem os nossos hinos, mas eu vou cantar um em crioulo, que está no CD em crioulo. E em português, que está no CD em português. Foram tudo gravações ganhadas para nós recadar fundos para a obra de Deus no Haiti. Os haitianos fizeram a voz comigo em francês em crioulo. Os dominicanos colocaram em espanhol. E os irmãos brasileiros em português para me ajudar no vocal. E tudo nós ganhamos, tudo que eu tenho é ganhado. Está vendo que roupa bonita? Tudo ganhado. Relógio, tudo. Sapato. Tudo que eu tenho na minha vida é Deus que me dá. Tudo. É carro, é casa, é ministério. É site. Eu tenho um site aí, www.ministérioluzdivina.com.br. É site, é hospedagem. Tudo. Tudo, tudo o Senhor que me dá. Porque eu sou a mulher do dólar. Mas eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Eu sou do meu Senhor Jeová. E tudo que eu tenho é dele. E tudo ele me dá para dar aos outros também. Porque nós estamos fazendo. Vamos cantar número 12. Vou cantar para terminar, né irmão? Já estou atrasada? É isso, pastor? Estou. Já deu o meu horário? Não, é 12. Número 12. Silavé da Fran de Ferro, poder pra ler, a viver. Silavé da Fran de Ferro, poder pra ler, a viver. Má pra ler. Vá pra ler Vá pra ler A vida Acho assim Vá pra ler Vá pra ler Vá pra ler A vida Acho assim Português Se a terra Arder em fogo Aonde temos A moral Se a terra sabe Se a terra Arder em fogo Aonde iremos A moral Eu irei Eu irei Eu irei com Jesus A moral Eu irei Eu irei Querem levantar? Levanta E com Jesus A moral Cê simu a remeu Cê simu a remeu Cê simu a remeu Cê simu a remeu Ampil Pois leva o cuar Pois leva o cuar Pois leva o cuar Pois leva o cuar Tinha gó Português Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, Jesus eu te amo sim Porque tu me has salvado, porque tu me has salvado Jesus eu te amo sim E eu te louvarei, e eu te louvarei, e eu te louvarei Dizendo glória a Deus, e eu te louvarei E eu te louvarei, e eu te louvarei Dizendo glória a Deus, pois leva o guá Pois leva o guá, pois leva o guá Se engorda a gente, e eu te louvarei E eu te louvarei, e eu te louvarei E eu te louvarei, e eu te louvarei Aleluia! Bendita um segundo! É o livro do meu Deus Guardada no meu coração P-I-B-L-A P-I-B-L-A É o livro do meu Deus Guardada no meu coração P-I-B-L-A A Bíblia Amém Vocês não precisam ficar somente nas minhas palavras Mas pode conhecer as nossas crianças e o nosso ministério Comprando DVD ou um CD de recordação da grande obra E nos ajudar ali no nosso ministério Estamos ali na banca do Haiti Eu não sei onde é, mas tem uma banca aí do Haiti, né irmão? Ali está, ali nas tendas, ali, né? Você passe ali e compra e nós estaremos ali Que Deus os abençoe E essa noite nós estaremos aqui também Que Deus os abençoe Muito obrigado por tudo Amém Glória a Deus Eu quero convidar o pastor Josué Ele vai dar continuidade e fazer a conclusão Do trabalho nessa manhã Podem sentar um pouquinho, meus irmãos, por favor A graça e a paz do Senhor sejam com todos Manhã linda Lamentável que muita gente não vem, né? Mas a gente não estranha Eu espero que esse trabalho de conscientização Vá se consolidando À medida que Vai sendo desenvolvido Eu não consegui vir pro início Eu estou descobrindo depois dos 40 Que eu tenho alguns limites Tá? Eu saí daqui ontem Um pouco mais de meia noite E Acredite Eu estava Tão cansado Aleluia Eu estava tão cansado Ontem à noite Que eu já estava insensível Eu não estava sentindo mais nada Igual a piada do periquito Estou tintindo nada Estava sentindo nada Eu saí daqui ontem No estado E hoje Quando eu levantei Às 7h40 Da manhã Que eu procurei perna Para sair da cama As pernas disseram assim Se você for sair Eu dobro Eu liguei pro pastor Paulo Disse Meu amigo Vai Dirige Inicia Porque eu preciso parar um pouquinho Porque está complicado Mas graças a Deus Por sua bondade Chegamos E a festa está sendo realizada E Deus está sendo glorificado E enquanto eu ouço Essas ministrações Ontem eu conversei Com um missionário da Rússia Ele está na Rússia Ele está na Rússia E falei com ele Que quando Eu fui fazer um treinamento De missões O meu sonho É que eu viveria Metade da minha vida Em Guiné-Bissau E a outra metade Eu viveria na Rússia Eu disse pra ele Incrível Que eu até hoje Não conheço Nem Guiné Nem Rússia Eu não sei Se o próprio Deus Não me criou Ainda a oportunidade Pra que eu fosse A única vez Que eu tentei Chegar na Rússia Quando eu cheguei Na fronteira Me informaram Que Moscou Estava com 44 graus Abaixo de zero Eu estava com Jones Jones tinha 8 anos de idade E eu não tive coragem De enfrentar 44 negativos Com ele Porque nós estávamos Saindo da Alemanha Com 24, 22 E ele já estava Sangrando o nariz E aí eu preferi Poupá-lo De tamanho Desafio Mas sempre que eu Ouço sobre missões E sempre que eu falo Sobre missões O meu Meu coração Mexe muito Se envolve muito E meu desejo É que a nossa igreja Compreenda Esse peso De compromisso E de responsabilidade Que nós temos Com Deus Com Jesus Cristo E seu sacrifício E com o mundo Que está perdido A gente tem que fazer Alguma coisa Mas que Deus nos ajude Eu vou agora Tarde conversar Com os missionários Que nós recebemos Nesta conferência Individualmente E vermos com eles Quais os desafios Que nós vamos abraçar Com eles Para cada Desafio que eles têm E à noite Eu lanço Para vocês Os desafios Que nós vamos abraçar Aqui Nesta igreja Em parceria Com os projetos Que Pastor Locatelli Pastor Éder Missionária Irmã Lucimere Mantém Em diversas partes Do mundo Sem falar Que a minha alma Está Aflita Eu pedi ontem Um mapeamento Estou aguardando chegar Dos 2.091 Povoados Da Bahia Que não tem Evangelho Não tem Uma Igreja Evangelica Para você ter Uma ideia Tem povoado Que não tem Nem Igreja Católica Quando eu digo Nem Igreja Católica É porque No Nordeste Quem tem Uma fazenda Levanta Uma capela É ou não é Mão? Levanta Uma capela E tem povoado Que não tem Nem igreja Católica E eu falei Pensando em Um obreiro Cuidando De quatro Então são Desafios Que nós Precisamos Fazer Alguma coisa Não dá Para fazer Sozinho Porque se eu Estou falando De quinhentos Missionários Eu estou Falando No mínimo No mínimo No mínimo Meio milhão De reais De custo Mensal Eu não vou Mandar missionário Para comer palma Não vamos Mandar missionário Para passar Dificuldade E mendicar Pastor Locatelli Disse algo Ontem Na aula do perfil Que é o que eu defendo O missionário Tem que ser bem cuidado Ele tem que Conseguir se apresentar Com honra De cabeça erguida Sem precisar Ninguém dizer Para ele O missionário Está passando fome Isso é inadmissível Eu recebi Um dia desses Atrás Um missionário No sertão Que alguém enviou E largou lá E ele nos procurou Tem um ano e pouco E o menino dele De oito anos Falou com ele Eu não vou Quando eu crescer Eu não vou ser crente E ele perguntou Por que Isso assusta Qualquer pai E o menino Disse Meu coleguinha Da escola O pai dele Tem um mercado E ele tem um tênis Para ir para a escola O outro coleguinha É filho da professora Ele tem a farda O outro coleguinha É filho do dono Da farmácia Ele tem caderno Eu sou filho do pastor Não tenho nem a farda Nem o tênis Nem o caderno A igreja Que enviou Esse missionário Enviou com uma ajuda De cento e quinze reais Por mês Me diz aí Você Se você consegue Passar um dia Com cento e quinze Nós estávamos Num dia de lazer De obreiros Eu chamei dois obreiros Vai na rua Compra caderno Compra livro Compra caneta Compra lápis de cor Compra tênis Compra roupa Compra os quatro pneus Do jipe Do irmão Que está sem rodar Um ano Por falta de pneu Pega a cópia Do licenciamento Do carro E paga E falei com ele A partir de hoje A nossa igreja Vai lhe ajudar E nós ficamos Durante quase dois anos Enviando um salário De ajuda Para aquele missionário Não era nosso Não era membro nosso Não foi enviado por nós Mas nós estamos tratando De reino de Deus E evangelismo O evangelho Tem que ser honrado E não se honra o evangelho Sem honrar o evangelista É preciso entender isso Então essas coisas Mexem muito comigo Me bagunçam E o meu sonho É que esta igreja Seja um referencial Em missões Para este país Em nome de Jesus Eu falei ontem Com o pastor Locatelli 80% do nosso povo É de novos convertidos Pastor Éder Missionária Luciméria 80% do nosso povo É crente de cinco anos Para cá Esta igreja Vai fazer sete anos Então nós estamos Ensinando ainda O que significa missões Para então dizer assim Vai fazer agora Então é um trabalho Quase de alfabetização Quando se trata de temas Mais específicos Mais específicos Porque Não agravando a todos A pregação no Brasil Se tornou muito genérica Ela termina não tratando De questões específicas E a gente está trabalhando Isso aqui Para que alcancemos Bons resultados Inclusive eu tive uma Eu fiz um atendimento Essa semana Com o diretor-geral Do presídio Da nossa cidade Marquei com ele Uma visita ao presídio Não vou dizer aqui o dia Falei com ele Quero entrar nas celas Quero ter contato Com os presos Vou levar comigo Alguns pastores Porque nos foi franqueada Dentro do presídio Organizar salas Para escola dominical Discipulado Culto Evangelismo Para a glória de Deus São desafios Deus vai nos ajudar Aí eu lembro Da madrugada Que eu senti A chamada de Deus E eu cantei Em línguas estranhas O hino que diz assim Se Cristo Comigo Vai Ele É grato Servir a Jesus Levar a cruz Ser Cristo Comigo Vai Eu Irei Nós vamos fazer Mais três coisitas Nós vamos fazer O momento do ofertório Agora Depois do momento do ofertório Eu vou apresentar Os nossos missionários Vamos fazer uma entrega De bíblias Para duas frentes Missionárias Que nós temos E depois Eu lanço Um desafio Missionário Para você Isso tudo A gente faz Em 15 minutos E encerraremos Se Deus assim Nos permitir Me aguento Só mais um pouquinho Te lembrando Que em breve Acredito que em 30 dias 45 dias Esse calor Que a gente padece Aqui vai estar Resolvido Tá Os nossos Resfriadores Ou vaporizadores Ou refrigeradores Já foram adquiridos Amanhã Em nome de Jesus A gente faz O primeiro pagamento Diga amém Amém Porque sinceramente Tá bravo Tá Pra gente melhorar O ambiente Aqui Porque Deus Nos abriu Uma porta Por meio Do relacionamento Eu insisto Em dizer Aqui Invista Em relacionamentos Pastor Silas Me disse um negócio Três anos atrás Que eu coloquei Assim Na prática Irmão Só atenda Convite E só convide Pessoas Com quem Você quer Relacionamento Então Quando alguém Me liga Eu não vou Atender mais Um convite Agenda Pela agenda Eu quero Aliança Eu quero Relacionamento Não convidamos Pessoas Com quem Nós não Queremos Uma aliança Para um Propósito E agora Nós estamos Registrando aí A nossa Aliança Missionária Eu falei Com alguns Pastores Essa semana Em São Paulo Que eu quero Formar uma Aliança De igrejas Missionárias Porque se Uma igreja Não consegue Manter um Missionário Duas conseguem Se duas Não conseguem Três Conseguem E eu vou Disponibilizar Minha agenda Para estas Igrejas Ao longo Do ano Porque você Investe No projeto Missionário E eu vou Estar com você Para trazer Uma palavra Abençoar o povo E Deus vai Nos ajudando Amém Vamos convidar A nossa Diaconia Por favor Vem cá Meus irmãos A sua oferta Agora É uma oferta De coração Aberto Para o reino De Deus Para a obra Da evangelização Estou te dizendo Nós temos Alguns desafios Missionários E eu quero Abraçar Outros desafios E precisamos Abraçá-los E honrá-los E é através Da sua vida É por meio Daquilo que Deus Tem colocado Em seu Em seu Bolso Tá Ele é fiel Em fazer Cumprir Passou Sebastião Rodrigues De Cuiabá Na pior Recessão Do Brasil Construiu O maior Templo Da América Latina É um Templo Para 25 mil Pessoas Sentadas Foi naquela época Do governo Sarney Que estava Uma loucura A economia Do país No dia Da inauguração Perguntaram ao pastor Sebastião Como você conseguiu Uma construção Tão violenta Numa crise Econômica Desta A resposta Dele Foi Foi Simples Cada vez Que faltava Dinheiro No caixa Nós enviávamos Um missionário Mas e aí Está faltando dinheiro No caixa Você manda o missionário Ele disse É O missionário Embarcava E chegavam Carretas Trazendo ferro Cimento Que a gente Não sabia Quem mandou Não sabia De onde veio Mas chegava E descarregava Na nossa porta Tá Então nós Precisamos Entender isto À medida Que nós investimos No reino de Deus O reino de Deus Responde Investindo Em nós Porque Deus É um Deus Missionário Tá Pai Pai nós vamos Te adorar Com as nossas Ofertas E dízimos Eu quero pedir Que os Teus Filhos Diáconos As Tuas Filhas Diáconos Sejam enriquecidas Por Tua Graça Abençoados Por Ti E que a Tua Mão Permaneça Sobre eles Em nome De Jesus Amém Podem ir Meus irmãos Minhas irmãs Obrigado Deus abençoe Os irmãos Que estão conosco Pelo culto online Deus abençoe Sua vida Querido Ao redor do mundo Daqui a pouco Eu recebo aí Quantas pessoas Estão acompanhando A escola Nesta manhã Domingo Nós teremos A nossa escola Normal Hoje eu não poderia Ministrar A nossa lição Diante do que Nós estamos Como proposta Nesta conferência Isso também é honra Ah tá Obrigado Mais de 36 mil Pessoas Alcançadas Pelo culto Desta manhã Japão Estados Unidos Canadá Espanha Se tiver outros Eles vão projetando Ali Eu vou olhando Posteriormente Dá pra você dar Um aplauso Ao Senhor Jesus 36 mil Pessoas É um estádio É muita gente Tá Nome do cordeiro E aí eu tenho Um desafio Pra você Que está acompanhando O culto ao redor Do mundo Canadá Dólar canadense Estados Unidos Dólares americanos Japão Ien Espanha Euro Eu preciso Pelo menos De 500 missionários Pra Bahia Pro Haiti Pro leste europeu Pra África E Deus colocou A manutenção Na nossa mão Na sua mão Participa com a gente Em nome de Jesus Amém Vou pedir Vamos nos colocar de pé Os pastores me ajudam Aqui junto aos gasofiláceos Por gentileza Me dá um envelope Daquele também Pastor Miguel Pai os teus filhos Te servem E te honram Com as suas ofertas E dízimos Porque nós reconhecemos Que toda provisão Vem de ti Recebe a nossa adoração Financeira E glorifica o teu nome Através dos semeadores Da tua obra Aquele irmão Ou irmã Que gostaria muito De fazê-lo Mas neste momento Não está com o recurso Em mãos Seja sobre ele Uma benção especial Que abre portas Que gera recursos Que cria oportunidades Sobre os semeadores Do teu reino Senhor Libera uma colheita Sobre os semeadores Incomuns Libera uma colheita Incomum Em nome de Jesus Amém Pode vir meu irmão Minha irmã Algasofilácio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sobre as nuvens Amém Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Com poder e glória Então se verá O Filho do homem Vindo sobre as nuvens Vindo sobre as nuvens Como um relâmpago Porta E aí você vai Depositando Quando completar Você traz E a gente direciona Também para os nossos Projetos missionários Tá bom Se o irmão desejar Eu vou pedir dois diáconos Estarem aqui no final do culto Obrigado irmão Elton E aí o irmão passa aqui O diácono Ele entrega Um, dois Você pode precisar De um no carro E um na casa Tá bom Em nome de Jesus Irmãos A irmã Lucimere Tem os seus CDs Como ela pontuou Em quatro idiomas Espanhol Português Criolo E francês Tá São CDs Com louvores E o terremoto O DVD Com a Obertura O comentário São três DVDs distintos Que o irmão pode adquirir E você entende Que quando você adquire Você está fazendo Dois investimentos O primeiro é em você Tá Você está investindo Em você Você está investindo Em cultura Em informação Em crescimento espiritual E o segundo investimento É no ministério Que a nossa irmã desenvolve Naquele país Tá certo Pastor Éder Toledo Tem livros Com temática Missiológica Que também estão expostos Na tenda Vale a mesma regra Você está investindo Em você E então investindo Nos projetos missionários Pastor Locatelli Me parece que também Tem materiais Aí são livros São DVDs Também Tá E aí você vai crescer Muito Pelo conhecimento Mais uma informação Vem cá irmão Kleber A menina A menina Eu não aprendi teu nome ainda Filha Mas eu aprendo Cadê o príncipe Vem cá A família toda Irmãos Quatro anos atrás Eu fui procurado Aqui na igreja Por um casal Seis anos atrás De um terreno E de um povoado Aquela irmã Diz assim Pastor Eu sou nova convertida E moro em Serrinha Mas eu sou do povoado De Nova Brasília E lá não tem Nenhum evangélico E eu não quero morrer E ver os meus Conterrâneos Sem a salvação Eu estou doando Esse terreno Para a igreja Fazer alguma coisa E ela disse assim Eu já procurei Cinco igrejas E ninguém teve interesse Porque lá não dá Retorno final Eu fui conhecer a região Fizemos um levantamento Eu fui pessoalmente Fizemos um levantamento São 14 povoados Não evangelizados Eram 6.756 pessoas Catalogadas pela prefeitura Naquela região Sem evangelho Nós mandamos o primeiro Missionário Que trabalhou lá Um ano Mandamos o segundo Missionário E nesse período Nós construímos Um templo O templo em Nova Brasília É lindo É lindo E alguns meses atrás Nós trouxemos Aquele missionário Para assumir Uma das nossas igrejas Aqui Porque eu quero Que ele entre Num ciclo de preparação De segundo E idioma Para uma possível Missão Transcultural E enviamos O terceiro Missionário Para Nova Brasília Agora eu estou Negociando a compra De uma casa Em Nova Brasília Em um terreno Porque eu quero Em Nova Brasília Construir uma base Missionária De treinamento E é interessante Para meu pastor Eu preciso de 30 Bíblias Para novos Convertidos Em Nova Brasília Vocês devem dar um aplauso De uma abertura Ali com as lições A porta E dizer assim Queridão Eu preciso que você Me ajude Mantendo Missionário Em tal lugar Fica tranquilo Que eu sei Que se você Dizer assim Pastor Não posso Manter um Mas se tiver Três parceiros Eu seguro Aí a gente Vai atrás Dos outros Três Tá certo Vai dar Vai dar certo Agora Hoje eu quero Levantar um desafio De 300 Eu quero 300 Irmãos Missionários Que podem Contribuir Com um real Por dia Trinta reais Por mês No projeto Que eu quero Abraçar Com Haiti Leste Europeu E África Então inicialmente Eu quero 300 Nós mandamos Confeccionar Um envelope Específico Nesse envelope Específico Você vai colocar Seu nome E seu número De WhatsApp Por que? Porque no momento Que o irmão Fizer a sua Contribuição No balcão Específico Você faz A sua contribuição E recebe O envelope Do mês Seguinte Tá certo? Eu preciso De 300 Se eu não Levantar 300 Agora pela manhã A noite a gente Continua o desafio Até alcançar 300 Então cadê os envelopes? E já distribui Na mão de uns Quatro diáconos O irmão que aceita Esse Projeto E que faz Essa aliança Conosco Fica de pé Por favor Para o diácono Se aproximar de você E entregar o seu envelope Por gentileza É bom contabilizar Quantos foram entregues Né? Tá controlado isso aí? Mas aí eu queria saber Quantos estão faltando E tal Já pode ir distribuindo Para os irmãos Que estão em pé Já pode ir distribuindo Eu falei Eu falei E falei com tristeza Que se hoje eu tiver Dez igrejas Dez igrejas Desafio Eu vou lançar outro Eu vou lançar outro E a gente encerra Meus 15 minutos Que eu pedi Chegaram Missões não se faz Aqui desse lado direito Poderia vir Uma ala de irmãos Para cá Isso Missões não se faz Se emocionando Se emocionando No momento Que você ouve Os testemunhos A chamada Não é emocional A chamada É espiritual E ela é muito consciente É por isso Que Deus manda Abraão Sacrificar Isaac Mas Abraão Só se levanta No outro dia E Deus manda Abraão Ir numa distância Que Deus podia dizer assim Vai lá para o fundo do quintal E ofereça Isaac agora Ele ia no tombo No susto Chegou lá Pô, degolou Resolveu Jeová diz Não, vá a caminho De dois dias Por quê? Porque a caminho De dois dias Dá tempo pensar Organizar as emoções E fazer o que Precisa ser feito Conscientemente Missões é feito assim Você tem noção Dos riscos E tem certeza Das garantias Que Deus dá Eu quero começar Um treinamento Missiológico Em Salvador Depois do culto Da convenção Eu falei em Salvador Numa convenção Com mil pastores Quero cinco missionários Por sertão Alguns me procuraram Depois do culto Eu disse Não consigo resolver agora Anota aí Dia X Disse a data Eu tenho perfil Em Feira de Santana É treinamento Para missões Vá Que a igreja Vai lhe dar sua gasolina De ida e de volta Para o treinamento E depois do treinamento A gente te direciona Desculpa Sem querer atingir ninguém Não veio um Porque na hora Que eu lanço No púlpito As emoções Se alvoroçam E todo mundo Topa Na hora que As emoções Baixam O cara diz assim Hum Saí de Feira de Santana Pro Angico Pro Chorrochó Pro Gentil do Ouro Aí o Camada Desacelera Então eu não quero Todo mundo aqui A frente agora Eu só quero gente Que além de sentir Chamada Tem disposição De ir Para onde Você for Necessário Quem vai me manter Pastor Acima de tudo Você tem que entender Que é Deus Quem te supre É Deus Quem te supre Segundo Você precisa entender Que esta igreja Que vai te enviar É uma igreja séria Esse pastor Leva esse assunto Com muita seriedade Você não vai ser enviado E largado de mão Nem que a gente Tem que espernear E Deus não Fará isso Necessário Então eu só quero Que venha a frente Agora Quem tem certeza Da chamada E disposição De ir Certeza da chamada E disposição Para ir Aonde você For necessário Não quero Todo mundo Aqui a frente Já tenho O primeiro E eu vou orar Por quem vier Quem vai Impor as mãos Sobre ele São os missionários Que é para fazer Uma transferência De unção De missões Na vida deles É aonde Você for necessário Eu não estou Dizendo que você vai Para a Europa Para a África Para a Ásia Para o sertão da Bahia Para a América do Sul Eu estou dizendo Eu estou dizendo Eu estou dizendo que A medida que Deus For nos direcionando Você for sendo Treinado A igreja estará Te liberando E te enviando Na direção Que for necessário Eu vou aprender Eu vou aprender A fazer esses apelos Porque em um congresso De missões A gente grita Vem à frente Sente que Deus Falou contigo Aí em um congresso De 50 mil pessoas Vem 51 mil Não é? Na hora do ir Não vai ninguém Fazer esse chamamento Assim Consciente Só quem tem Certeza da chamada E disposição De ir Pastor José Wellington Está nas margens Da jubilação É o presidente Da convenção Geral do Brasil Aos 80 e alguns anos Mas ele conta Que quando ele recebeu A chamada missionária Ministerial E ele aceitou O convite da igreja O salário O primeiro salário dele Foi menor Do que o dízimo Que ele entregava O primeiro salário dele Foi menor Do que o dízimo Que ele entregava Mas o Senhor Confirmou O seu ministério De tal modo Que hoje Nós temos Uma igreja Brasil inteiro São Paulo Que é o ministério Do Belém Que ele preside Espalhado em todo o mundo Porque Deus confirmou A disposição De um homem Meu compromisso Com vocês Depois desse congresso A gente vai conversar Um a um Vamos alinhar O que está no coração De Deus Para o nosso coração E vamos começar Um trabalho De preparação Para o desafio Só para a Bahia Nós precisamos De 500 De onde vem o dinheiro Não faço ideia Mas sei que Deus Não fica devendo Nada a ninguém Deus vai nos ajudar Amém Podem ajoelhar Pastores Pastor Locatelli Pastor Éder Missionária Lucimere Vem cá Por gentileza Pastor Paulo Pastor Miguel Os pastores que estão aí Podem vir ministrar sobre eles Mas eu quero que os missionários Ministrem sobre cada um deles Uma ministração profética Profética Pai Este é um momento Profético Senhor E pode ser um divisor De águas na vida Destes irmãos E no teu reino Porque eles podem ser Poderosamente usados Por ti Para fazer diferença Onde quer que cheguem Me ajuda a entender Me ajuda a discernir Como pastor Que sobre eles Exerce o pastoreio Me ajuda a entender E discernir A direção Aqueles que são casados Senhor Que o teu espírito Ministre o mesmo sentimento E convicção No cônjuge Porque vamos precisar De cônjuges Desenvolvidos Aqueles que são solteiros O Senhor guiará E se for o teu plano Que ele vá casado Ou casada O Senhor também Cuidará Destes detalhes Mas eu peço A tua cobertura Sobre eles A igreja Estende as mãos Para cá Por favor Ó Jesus Ó Jesus Estes irmãos Com a alma Que missionário Que missionário vai para campo Para passar necessidade Que missionário vai para campo Para pedir esmolas Nós vamos arrebentar Com essa visão Porque nós somos Porque nós somos O povo que serve Ao Deus da provisão Ao Deus que dá cobertura Ao Deus que protege Oh, aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pega os nomes Pega os nomes deles todos E telefone Por favor Quero cinco mulheres Para dar um abraço Nessas irmãs E cinco homens Para dar um abraço Por favor É a igreja Abraçando É uma forma de dizer assim Nós como igreja Vamos dar cobertura A vocês A ele a glória Para sempre Para sempre Amém Quão profundas riquezas Do saber Do saber e o conhecer De Deus Do saber e o conhecer De Deus Mão e som da vez Seus juízos e seus caminhos A ele a glória 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 A glória A glória A glória Pode ser mais Pode ser mais também Fique tranquilo Vai ser Definitiva E exclusivamente Direcionado Para isso Meu pai Me educou De uma forma Meio Meio estranha Por exemplo Se ele me dava dinheiro Para eu comprar Uma cocada Eu não podia comprar Um doce de amendoim Eu lhe dei Para comprar Uma cocada E uma vez Ele me tomou Doce de amendoim Porque eu não comprei A cocada Comprei o doce de amendoim Precisa ser tão radical Gente Pois é Então eu não consigo Se você colocar Na minha mão Cem reais Para eu mandar Para o projeto Missionário X Nem que o Y Me apareça No meio do caminho Eu não consigo Fazer essa transferência Aí se o Y Me aparecer No meio do caminho Eu vou dizer assim Jesus surgiu Mais um problema E eu preciso De uma porta Porque esse aqui Já está direcionado É um condicionamento Mental Que eu não consegui romper E está funcionando Então amém Então o irmão Faz até o evento Do culto de missões A sua contribuição Nós vamos anunciando Confirmando E vamos trabalhar Nós vamos almoçar Agora Vou almoçar Com os missionários Preciso conversar Com eles A noite O nosso culto Começará Às 18h30 Nós teremos O início Com o ministério De louvor Após o ministério De louvor Uma apresentação Teatral Que os nossos jovens Programaram Dentro do contexto Missiológico E então Já Administração Da palavra Então acredito Que mais tardar 19h10 Pastor Locatelli Já estará Com o microfone Para falar Sobre missões E de missões Como já fizeram Já fizeram ontem Já fez ontem Pastor Eder Hoje pela manhã Missionária Lucimere E a nossa oração É que o nosso coração Seja convertido Acerca desse assunto Amém Obrigado aos irmãos Que vieram Vamos os colocar De pé Não vai embora Direto Passe na tenda Nos estandes Adquira os CDs E DVDs Da missionária Lucimere Adquira Uma pessoa Se prontificou A ir fazer missões Através do Culto online Pede para ela Avisar De onde ela é Manda contato Para nós E nesse contato Eu preciso saber Que igreja Ela congrega E quem é o pastor Dela Com o contato Do pastor Por gentileza Santa Catarina Tua conterrânea Tá Ok Preciso só Dessas informações Aí E Nós temos Um trabalho Que assiste Aproximadamente 50 missionários No sertão Todo mês Nós enviamos A cesta Ministerial E tem mês Que falta Ali no estoque Eu gostaria Que o irmão Vindo hoje a noite Eu vou lembrar De a tarde Eu vou tirar A foto De um quilo De arroz Que é para eu mandar No seu whatsapp Para lhe relembrar Tá bom E aí você Sai repassando Para os seus contatos Porque a nossa secretaria Seria muito interessante Seria muito interessante Se umas 3 ou 4 irmãs Fossem dar um cheiro Na irmã Noemi Hoje a tarde Era uma mãezona Uma matriarca Pastor Getúlio São pastores nossos Santo Antônio Santo Antônio Do Salto Da Onça Lá no Rio Grande Do Norte Tá ali Irmão João Acredito que nós Vamos abraçar Um desafio missionário Lá no Rio Grande Do Norte Em nome de Jesus Diga amém Irmãos Quando eu disser Essas coisas Vocês dizem amém Que é para eu sentir Que vocês estão Atrás de mim Me dando suporte Senão eu fico E pá Estou só na rua Tá bem Pai Muito obrigado Por esta manhã Pelo que recebemos Pela tua palavra Ministrada Pela benção Do Senhor Liberada Pelos teus servos Que vieram Por aqueles Que estão Acompanhando A nossa escola Na transmissão Online Pela nossa IDTV Senhor Nós pedimos A tua benção Sobre o teu povo Clamamos Pela irmã Noemi Que está hospitalizada E alguns outros Que podem estar Com problemas E a informação Não nos chegou Queira por misericórdia Socorrer E envolver Em tua proteção Senhor Nos leve em paz Para casa Nos dá um almoço Feliz e abençoado Uma tarde tranquila Na tua presença E que nesta noite O nosso culto Seja fervoroso Poderoso Pela manifestação Do Espírito Santo Entre nós Obrigado pela vida Do pastor Éder Senhor Pela vida Pela vida Da missionária Lucimere Que ministrou Esta manhã Palavras Tão ricas Que nós Temos recebido Ao longo Destes dias E pela vida E pela vida do pastor Locatelli Que a noite Nos trará Tua palavra Usa-o Em nome de Jesus Amém E amém Que o amor E a proteção De Deus o Pai A graça salvadora De Jesus Cristo Nosso Senhor A comunhão A comunhão E a doce Consolação Do Espírito De Deus Permaneçam Sobre todos nós Hoje e sempre Amém Vai na paz Deus te guarde Passa na tenda Os livros Do pastor Éder Os livros E DVDs Do pastor Locatelli Os CDs E DVDs Da irmã Lucimere Não quero Que eles voltem Com esse negócio Para casa Deus abençoe